Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus As Meditações de Ana Catarina Emeriche . Aquele que deseja avançar de virtude em virtude, de graça em graça, deve meditar continuamente na Paixão de Jesus. Não há prática mais proveitosa para a inteira santificação da alma do que a frequente meditação nos sofrimentos de Jesus Cristo. São Boaventura, Mira Editora. São Paulo 2004 CAPÍTULO I FAMÍLIA, AMIGOS, INFÂNCIA E MOSCIDADE DE JESUS CAPÍTULO I Nosso Divino Salvador, com plenitude e consumação dos tempos A Escritura Sagrada diz, quando veio a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, sujeito à lei, a fim de remer os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos . Essas palavras nos ensinam que, com a vinda do Redentor a este mundo, começou uma era nova, a qual a Escritura Sagrada chama plenitude e consumação de todos os tempos. A era de Jesus Cristo foi a plenitude dos tempos, porque nele se cumpriram todas as predições dos profetas. Foi o também, porque em Jesus Cristo começou a última e perfeita era. Quantos períodos já tinham passado antes de começar esta última e mais sublime era? Segundo o que nos ensinam as ciências, tanto as profanas como as sagradas, já haviam precedido muitos e, em parte, longos espaços de tempo. Assim era a Sideral, em que foram criados por Deus, os astros, com o respectivo movimento e desenvolvimento. Depois era a Telúrica, em que a Terra, até então uma massa ígnea em fusão, começou a formar em si uma crista firme, mais e mais espessa. Depois a Era Orgânica, em que Deus ornou e encheu a terra de plantas e animais, afinal era a Histórica, que teve princípio com a criação dos primeiros homens. Mas esta última teve ainda diversos períodos, pois no princípio ficaram os homens sob o império da lei natural, que Deus lhes gravou em letras indeléveis na consciência, com ela todos os homens conhecem o que devem fazer ou deixar de fazer e por isso Deus exige a observação dessa lei de todos os homens, mesmo dos pagãos que não conhecem. Mas Deus não se contentou com isso, quis entrar em relações com os homens, pela graça e conduzir aqueles que lhe obedecessem, a uma união mais íntima consigo. Mas também nesse desígnio procedeu gradualmente. A primeira aliança foi a que começou pela escolha de Abraão para ser pai do povo de Israel e acabou com a promulgação da lei, no monte Sinai. Em consequência dessa aliança, entrou o povo de Israel em relações mais estreitas com Deus. Recebeu dele um culto novo, novas leis e a promessa consoladora de que do seu seio proviria o Salvador. Para esse fim, serviam todas as leis especiais, cerimônias e preceitos do Velho Testamento, até dos pecados e das desgraças do povo israelita. Sabia o Senhor, pela sua divina providência, dirigir os efeitos, de modo que lhes serviam aos divinos desígnios. Sob esse ponto de vista encara a serva de Deus especialmente a formação daquela família, da qual devia nascer o Divino Salvador. Quando o Redentor apareceu neste mundo, terminou a velha aliança, porque estava realizado o seu fim. Os bons, entre os judeus e também entre os gentios, reconheceram o seu estado pecaminoso e a necessidade da salvação, anelando-o ansiosos pelo Messias. Começou então uma segunda aliança, abundante em graças, a qual foi confirmada no monte Sião, em Jerusalém, pela vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Com essa nova aliança, que durará até o fim do mundo, principiou a consumação dos tempos, na qual foi proporcionada aos homens pecadores a salvação abundante em Jesus Cristo e pela a qual somos elevados do estado de servidão ao estado de liberdade e à dignidade de filhos de Deus. § 2º DA FAMÍLIA ALTAMENTE PRIVILEGIADA DE NOSSO SENHOR O Evangelista São Mateus começa a genealogia do Divino Salvador, segundo a sua humanidade, com as seguintes palavras livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Reduz assim a linhagem do Salvador Abraão, o pai do povo de Israel. Jesus descendeu dele por Judá e Davi, era, portanto, da tribo de Judá e da família real de Davi. Catarina e Merishilar a seguinte visão, via linhagem do Messias dividir-se em Davi em dois ramos. A direita passou a linha através de Salomão, acabando em Jacó, pai de José, esposo de Maria. Essa linha corria em direção mais alta, partia em geral da boca e era inteiramente branca, sem cores. As pessoas ao lado da linha eram todas mais altas do que as da linha oposta. Todas seguravam na mão uma haste de flor, do tamanho de um braço, com folhas semelhantes às da palmeira, que se dependuravam em volta do ramo. Na ponta da haste havia uma flor campanada, branca, com cinco estames amarelos, que espalhavam um pó fino. Três membros desta linha, antes do meio, contados de cima, estavam eliminados, enegrecidos e ressequidos. As flores variavam em tamanho, beleza e vigor, a de José era de grande pureza, com as pétalas frescas e brancas, era mais bela. Vi esta linha unir-se pelo fim com a linha oposta, por um raio luzido. A significação sobrenatural e misteriosa desse raio me foi revelada, referia-se mais a alma e menos a carne, tinha algo da significação de Salomão, não sei explicá-lo bem. A linha da esquerda passou de Davi por Natan até ele, que é o verdadeiro nome de Joaquim, pois recebeu este nome só mais tarde, como Abrão de Abraão. Eu sabia o motivo desta troca e sabê-lo-ei talvez de novo. José foi chamado muitas vezes nas minhas visões filho de I. Toda essa linha vi passar mais baixo, tinha diversas cores e manchas caí lá, mas saía depois mais clara. Era vermelha, amarela e branca, não havia azul. As pessoas ao lado eram menos altas do que as do lado oposto. Tinham ramos mais curtos, pendentes para o lado, com folhas verde-amarelas e dentadas, os quais rematavam em um botão avermelhado, da cor da rosa silvestre. Em parte estavam vigorosos, em outra parte murchos. O botão não era tanto um botão de flor, mas um ovário e sempre fechado. Santa Ana descendeu, pelo pai, da tribo de Levi, pela mãe, da de Benjamim. Vi alguns de seus avós carregarem a arca da aliança, muito piedosos e devotos e notei que receberam na sua ocasião raios do mistério, os quais se lhe referiam à descendência, Ana e Maria. Vi sempre muitos sacerdotes frequentarem a casa paterna de Ana, como também a de Joaquim, dai o parentesco com Isabel e Zacarias. No ramo de Salomão havia diversas lacunas, os frutos estavam mais separados, mas as figuras eram maiores e mais espirituais. As duas linhas tocaram-se várias vezes, três ou quatro membros, talvez, antes de ali, se cruzaram, acabando afinal em cima, com a Santíssima Virgem Maria. Creio que nesses cruzamentos já vi principiar o sangue da Santíssima Virgem. Os membros eliminados significam provavelmente ascendentes pecaminosos do Salvador. Se bem que ele mesmo seja o Santo dos Santos e também tenha por mãe uma Virgem Imaculada e por Pai Nutrício São José, houve, todavia, pecadores e pecadoras entre os seus antepassados, por exemplo, o rei Salomão, Asa, Jorão, Achás, Manásses, Tamar e Betsabé, até dos pagãs, Rachá-Bihut. Com certeza Jesus assim o permitiu, para manifestar a sua misericórdia e o seu amor para com os pecadores e também a intenção que tinha, de fazer participar da redenção os gentios e conduzir-os à eterna bem-aventurança. Segundo as narrações de Ana Catarina Emeriche, eram os avós de Maria Santíssima Virgem, que estavam em íntimas relações com os decenos, os quais formavam uma espécie de ordem religiosa. Vios a voz da Santíssima Virgem, conta Ana Catarina, gente extraordinariamente predosa e simples, que alimentava secretamente o vivo desejo da vinda do Messias prometido. Vios levar uma vida mortificada, os casados muitas vezes fizeram a promessa de mútua continência durante certo tempo. Eram tão piedosos, tão cheios de amor a Deus, que os vi frequentemente sozinhos no campo deserto, de dia e também de noite, clamando por Deus com um desejo tão veemente, que arrancavam as vestes do peito, como para deixar que Deus entrasse pelos raios do sol, ou como para saciar com o brilho da lua e das estrelas a sede que os devorava, do cumprimento da promissão. Segundo Ana Catarina, chamava-se Amor um avó de Santa Ana e teve do matrimônio constolando os três filhas, uma das quais Isméria. Foi mais tarde a mãe de Santa Ana. Ana tinha uma irmã mais velha, chamada Sobimã Mais Moça, com o nome de Mara e uma terceira, que era casada com o pastor. O pai de Ana, de nome Eliud, era da tribo de Levi, ao passo que a mãe pertencia à tribo de Benjamim. Ana nasceu em Belém, mas os pais foram depois viver em Seforis, perto de Nazaré. Após a morte de Isméria, Eliud morava no vale de Zabulon. Ali se encontraram Ana e Joaquim e travaram conhecimento. O pai de Joaquim, Matat, era o segundo irmão de Jacó, pai de São José. Joaquim, cujo nome legitimo era Eli, e José eram descendentes, pelo lado paterno, da estirpe real de Davi. José e Joaquim tinham a mesma avó, depois da morte do primeiro marido. Matat, pai de Jacó, ela se casou com Levi. Dessa união nasceu Matat, pai de Joaquim. Joaquim teve também a aparição de um anjo, foi por isso ao templo, ofereceu um sacrifício e recebeu nessa ocasião a bênção da promissão ao santo da Arca da Aliança. Joaquim e Ana, depois de casados, levaram uma vida predosa e bem-fazeja, primeiro em casa do pai, Eliud, depois em Nazaré. A filha mais velha recebeu o nome de Maria Eli, conheceram, porém, que esta não era filha da promissão. Ana e Joaquim rezavam muitas vezes com grande devoção e davam muitas esmolas. Assim viveram dezenove anos depois do nascimento da primeira filha, em contínuo desejo da filha prometida e a increscente tristeza. Além disso ainda eram insultados pelo povo. Quando um dia Joaquim quis oferecer um sacrifício no templo, recusou o sacerdote, repreendendo-o por sua esterilidade. Joaquim, muito abatido, não voltou a Nazaré, mas viveu cinco semanas escondido, com os rebanhos, ao pé do Monte Hermon. Com isso aumentou ainda a tristeza de Ana, que chorou e rezou muito. Um dia, quando rezava com grande aflição, eis que lhe apareceu um anjo, anunciando-lhe que Deus lhe ouvira a oração. Mandou-a ir a Jerusalém, onde se encontraria com Joaquim na porta Aurea. Na noite seguinte lhe apareceu de novo um anjo, dizendo que conceberia uma filha santa, e escreveu o nome de Maria na parede. Parágrafo 3º Os discípulos do Senhor e outras pessoas bíblicas. Para facilitar a leitura e a compreensão do livro, damos algumas informações sobre os discípulos de Jesus e outras pessoas mencionadas frequentemente durante a narração. Informações colhidas das comunicações de Ana Catarina Emmerich. Ana e Joaquim encontraram-se na porta Aurea, transbordando de alegria e felicidade. Ali, diz Catarina Emmerich, lhes veio aquela abundância da divina graça, pela qual Maria recebeu a existência, somente pela santa obediência e pelo puro amor de Deus, sem qualquer impureza dos pais. Desse modo, após muitos anos de oração fervorosa, alcançou esse santo casal, Joaquim e Ana, aquela pureza e santidade, que os tomou aptos para receberem, sem o fomento da concupiscência, a santa filha, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Redentor. Dessa bênção da promissão contra Ana Catarina o seguinte, quando Eva foi formada. Vi que Deus deu uma coisa a Adão, era como se torrentes de luz emanassem de Deus, aparecendo-lhe em forma humana, da fronte, da boca, do peito e das mãos e se unissem numa esfera de luz, que entrou no lado direito de Adão, do qual Eva foi tirada. Somente Adão o recebeu. Era este o germe da bênção de Deus. Por ter comido do fruto proibido, foi tirada Adão essa bênção de geração pura e santa em Deus. Vi a segunda pessoa divina descer com algo em forma de cutelo na mão e tirar a bênção a Adão, antes deste consentir no pecado. Abrão recebeu depois a bênção da promissão, quando o anjo abençoou, após ele, também Moisés, do qual veio a arca da aliança. Vi este mistério ou a bênção numa espécie de invólucro, como um conteúdo, um ser ou uma força. Era pão e vinho, carne e sangue, era o germe da bênção antes do primeiro pecado, era a existência sacramental da geração antes do pecado, conservada aos homens pela religião, que lhes possibilitou, pela piedade, uma estirpe mais e mais purificada, que finalmente terminou em Maria, que concebeu pelo Espírito Santo o Messias, há tanto tempo anelado. Vi diversas vezes o sumo pontífice, estando no Santo dos Santos, empregar a bênção da promissão, como uma arma ou uma força, movendo-a de um lado para outro, para conseguir proteção ou bênção, concessão de uma graça pedida, um benefício ou um castigo. Não a tocava com as mãos nuas. Mergulhava também na água, para fins santos, a qual se dava a beber, como bênção Esméria, mãe de Santa Ana. Bebeu também dessa água e foi assim disposta para a conceição de Ana. Esta não bebeu da água sagrada, pois a bênção já estava com ela. Zacarias e Isabel, os santos pais de São João Batista, moravam em Juta, perto de Hebron. Por sua conhecida virtude e descendência reta de Arão, gozavam ambos de alta estima do povo, Zacarias figurava como chefe de todos os sacerdotes que moravam em Juta. Isabel era filha de Emerenciana, irmã de Esméria, que era mãe de Santa Ana. Por isso chama a Escritura Sagrada Isabel prima de Maria. Maria, mãe de Jesus, tinha uma irmã mais velha, de nome Maria Eli, cujos filhos eram Tiago, Sadai e Eliashim. Uma filha de Maria Eli era chamada pelo nome do pai, Maria Cleopas, que quer dizer Maria filha de Cleopas. Esta teve do primeiro marido, Alfeu, três filhos, Judas Tadeu, Simão e Tiago menor e uma filha, Susana. Alfeu, que era viúvo, trouxe para esse matrimônio um filho, de nome Mateus, antes chamado Levi, que mais tarde tinha uma aduana perto de Betsaida, no lago Gemizaré. Do segundo matrimônio, com Sabás, teve Maria Cleopas um filho, de nome José Barçabas, chamado na Escritura Sagrada a Giuseppe. Depois da ascensão de Jesus, foi ele, junto com Matias, escolhido para um deles ocupar entre os apóstolos o lugar de Judas, a sorte de Zaino Matias. Do terceiro matrimônio de Maria Cleopas, com Jonas, irmão mais moço do sogro de São Pedro, nasceu Simeão, que, depois do martírio de seu irmão Tiago menor, lhe sucedeu na cadeira de bispo de Jerusalém. Todos esses filhos de Maria Eli e Maria Cleopas se tornaram discípulos de Jesus, alguns até apóstoles . 4 filhos de Maria Cleopas são chamados no Evangelho irmãos, isto é, parentes, de Jesus. São Mateus 13,55. Pedro e André eram irmãos germanos, eram filhos de Jonas. Ambos viviam de pescaria e moravam no lago Genizaré, Pedro em Cafarnaum, André em Betsaida. Pedro casou com a viúva de um pescador, a qual lhe trouxe do primeiro matrimônio dois filhos e uma filha, esta será provavelmente a Santa Petronila, muitas vezes mencionada como filha de São Pedro. Pedro, porém, não teve filhos, tinha quase a idade de Judas Tadeu, cinco anos mais que Jesus. André tinha dois anos mais do que Pedro. Pedro, era pai de dois filhos e duas filhas, depois da sua vocação ao apostolado, viveu em perfeita continência. Tiago Maiori e São João Evangelista eram também irmãos, filhos de Zebedeu, a mãe chamava-se Maria Salomé e era filha de Sobe, irmã de Sante Anaí, portanto, tia da Mãe de Deus. Foi ela que um dia apresentou os filhos ao Salvador, pedindo-lhe que os colocasse um à sua direita e o outro à sua esquerda, no reino do céu. São Tiago tomou-se o apóstolo da Espanha, seu sepulcro, em Compostela, é um lugar célebre de Romaria. São João pregou em Éfeso, na Ásia Menor, onde morreu, na idade de mais de cem anos, sendo o único dos apóstolos que teve morte natural. Era o discípulo predileto do Salvador, não somente por sua fidelidade, singeleza e amor, mas também por causa de sua vida casta e pura. O apóstolo São Filipe morava em Betsaido e foi conduzido a Jesus por André. Bartolomeu era esseno. O pai, Tomai, era descendente do rei Tomai de Jessur, cuja filha era casada com o rei Davi. Como escrivão, Bartolomeu era conhecido de Tomé, que tinha a mesma profissão e vivia em Arimateia. De Judas Iscariotes falaremos por extenso no número 20 deste capítulo. O santo apóstolo Matias era natural de Belém e pregou o Evangelho na Palestina. O apóstolo São Paulo pertencia à tribo de Benjamim e era natural de Gixala, a três léguas do Monte Tabor. Os pais mudaram-se mais tarde para Tarso. Em Jerusalém teve Paulo como mestre o célebre douto Gamaliel. Antes da conversão era partidário zeloso da lei de Moisés e por isso adversário encarniçado dos cristãos. O santo evangelista Marcos era pescador perto de Betsaida e tornou-se um dos primeiros discípulos de Jesus. São Lucas evangelista era natural de Antióquia, estudou pintura na Grécia e depois medicina e astronomia numa cidade do Egito. Durante a vida de Jesus, não se lhe associou, nem aos apóstolos, ficando muito tempo indeciso, até que foi confirmado na fé pelo próprio Senhor, no domingo da Páscoa, em Emmaus. Cleopas, que junto com Lucas foi favorecido com a aparição de Jesus, era neto do tio paterno de Maria Cleopai. José de Arimateia, assim chamado porque era natural de Arimateia, e Nicodemos eram escultores. Amigos moravam em Jerusalém e eram membros do Conselho do Templo. Mas por menores veja no apêndice parágrafo décimo. Menção especial merece-nos a família de Lázaro, que tinha íntimas relações com Jesus e sua Santíssima Mãe. Vindo Jesus à Betânia, onde morava Lázaro, ou a Jerusalém, hospedava-se geralmente em casa de Lázaro, um edifício em forma de castelo, rodeado de jardins e plantações. A irmã de Lázaro, Marta, tinha dois anos menos e Madalena nove anos menos do que ele. Uma terceira irmã, chamada Maria, a Silenciosa, que era considerada como mentecapta, não é mencionada nos Evangelhos. Depois da morte dos pais cobre a Madalena por sorte o castelo de Madala, na banda oriental do lago Genizaré. Na idade de onze anos ali se instalou com grande pompa e começou a levar uma vida suntuosa. Ainda muito moça, deixou-se arrastar aventuras amorosas, tornando-se assim um escândalo para os irmãos, que viviam muito simples e recolhidos em Betânia. No começo do segundo ano da vida pública de Jesus, Madalena assistiu a um dos sermões do Divino Mestre e ficou inteiramente perturbada e arrependida. Pouco depois ungiu os pés do Salvador, em casa de Simão Zabulon e recebeu nessa ocasião a consoladora certeza que os pecados lhe foram perdoados. Mas pouco tempo depois recaiu nos mesmos vícios. Pelos insistentes roubos de Marta, deixou-se levar a assistir mais uma vez a pregação de Jesus. Enquanto o Salvador falava, saíram os maus espíritos de Madalena que, muito contrita, se juntou às santas mulheres. Lázaro recebeu uma prova especial do amor de Jesus na milagrosa ressurreição, depois do corpo já lhe haver estado quatro dias no sepulcro. Outros pominores sobre Lázaro, Marta e Madalena se encontram nos números 14 e 15 deste capítulo. O Evangelho e também a vidente mencionam muitas vezes as santas mulheres, além das já conhecidas, Maria Eli, Maria Cleopai, Marta, Madalena, Maria Salomé, mulher de Zebedeu e Susana, filha de Alfeu, pertenciam ao grupo das santas mulheres ainda as seguintes. Verônica, propriamente, Seráfia, prima de São João Batístico de um marido, de nome Sirache, era membro do Conselho do Templo. Veja apêndice, § 4º. Segundo, Maria Marcos, mãe de João Marcos, que morava fora dos muros de Jerusalém, defronte do Monte das Oliveiras. Terceiro, Joana Chusa, viúva sem filhos, natural de Jerusalém. Quarto, Salomé, também viúva, morava em casa de Marta, em Betânia, era parenta da família por um irmão de José. Quinto, Susana, de Jerusalém, filha do irmão mais velho de José, Cleopas e deste modo parente da família, como Salomé. VI. Tina, a Samaritana, que falara com Jesus no Poço de Jacó e que se juntara às santas mulheres, depois da conversão. VII. Maroni, a viúva de Naim, cujo filho, Martialis, Jesus ressuscitara dos mortos. VIII. Maria Sufanitis, Moabita, que Jesus livrara de um mau espírito. Parágrafo 4º Infância de Nossa Senhora e seu Desposório com São José. Maria tinha três anos e três meses, quando fez o voto de associar-se às Virgens Santas, que se dedicavam ao serviço do Templo. Antes da partida, fizeram na casa paterna uma grande festa, a qual estiveram presentes cinco sacerdotes, que sujeitaram Maria a uma espécie de exame, para ver se já chegar à idade de juízo e madureza de espírito, para ser admitida no Templo. Disseram-lhe que os pais tinham feito por ela o voto, que não devia beber vinho ou vinagre, nem comer uvas ou figos. Maria ainda acrescentou que não comeria nem peixe, nem especiarias, nem frutas, senão uma espécie de pequenas vagas amarelas, que não beberia leite, dormiria na terra e se levantaria três vezes durante a noite para rezar. Os pais de Maria ficaram muito comovidos com estas palavras. Joaquim abraçou a filha, exclamando, entre lágrimas, ó, minha querida filha, isto é duro demais, se assim queres viver, teu velho pai não te verá mais. Foi um momento de profunda comoção. Os sacerdotes, porém, disseram que se devia levantar só uma vez para a oração, como as outras virgens, juntando ainda outras circunstâncias atenuantes, como, por exemplo, que devia comer peixe nas grandes festas. Maria ofereceu-se também para lavar as vestes dos sacerdotes e outras roupas grossas. No fim da solenidade, vi que Maria foi abençoada pelos sacerdotes. Ela estava em pé, num pequeno trono, entre dois sacerdotes, aquele que a abençoou, estava ali em frente, os outros atrás. Os sacerdotes rezaram alternadamente, em rolos de pergaminho e o primeiro abençoa, estendendo as mãos sobre ela. Tive na sua ocasião uma maravilhosa visão de estado íntimo da Santa Menina. Vi como que iluminada e transparente pela benção do sacerdote sob seu coração, em glória indizível, vi a mesma imagem que na contemplação do santo mistério na Arca da Aliança. Numa forma luminosa, igual à do cálice de Melquisedec, vi figuras brilhantes, indescritíveis, da benção da promissão. Era como trigo e vinho, carne e sangue, que tendiam a unir-se. Vi, ao mesmo tempo, que sobre essa aparição o coração da Virgem se abriu, como a porta de um templo e o mistério da promissão, cercado como de um um docel, guarnecido de misteriosas pedras preciosas, lhe entrou no coração aberto. Era como se a Arca da Aliança entrasse no templo. Depois disso, encerrava o coração da Virgem maior bem que naquele tempo havia no mundo. Desaparecendo essa imagem, via apenas a santa menina cheia de ardente devoção e amor. Via como que extasiada e elevada acima da terra. Joaquim e Ana viajaram com Maria para Jerusalém. Em procissão solene foi a menina introduzida no templo. Depois de oferecido um sacrifício, erigiu-se um altar por baixo de um portal. Maria ajoelhou-se nos degraus, enquanto Joaquim e Ana lhe puseram as mãos na cabeça, proferindo orações de oferecimento. Um sacerdote cortou-lhe então um anel do cabelo, queimou-o num braseiro e vestiu-a de um véu pardo. Dois sacerdotes conduziam Maria muitos degraus para cima, a parede divisória que separa o santo do resto do templo e colocaram-na num nicho, do qual se via o templo, embaixo. Depois um sacerdote ofereceu incenso no altar próprio. Vi brilhar sob o coração de Maria uma auréola de glória e soube que continha a promissão, a benção santíssima de Deus. Essa auréola parecia como que cercada pela Arca de Noé, de modo que a cabeça da Santíssima Virgem sobressaía acima da Arca. Depois vi a figura da Arca de Noé transformar-se no da Arca da Aliança, cercada pela aparição do templo. Então vi desaparecer essas formas e sair da auréola brilhante a figura do cálice da última ceia, diante do peito de Maria, aparecendo-lhe diante da boca um pão assinalado com uma cruz. Dos lados lhe emanavam numerosos raios de luz, em cujas extremidades apareciam muitos mistérios e os símbolos da Santíssima Virgem, como, por exemplo, os nomes da ladainha de Nossa Senhora, em figuras. Do ombro direito e do esquerdo cruzavam-se dois ramos de oliveira e se prestes sobre uma palmeira pequena, que via aparecer atrás de Maria. Entre esses ramos vi as formas de todos os instrumentos da Paixão de Jesus. O Espírito Santo, com asas luminosas, parecendo mais figura de homem do que de pomba, pairou sobre a aparição. No alto vi o céu aberto, com Jerusalém celeste no centro, com todos os palácios, jardins e habitações dos futuros santos, tudo estava cheio de anjos, também a auréola de glória que cercava Maria, estava cheia de cabeças de anjos. Então desapareceu a visão gradualmente, como aparecera. Por fim vi somente o esplendor sob o coração de Maria ilusir nele a bênção da promissão. Depois desapareceu também essa visão e via apenas a santa menina, consagrada ao templo, guarnecida de seus adornos, sozinha entre os sacerdotes. Maria despediu-se dos pais e foi entregue às mestras, Noemi, irmã da mãe de Lázaro e a profetisa Ana, outra matrona. Então viu uma festa das virgens do templo. Maria tinha de perguntar às mestras e às meninas, uma a uma, se queriam deixar e ia ficar junto delas. Era o costume adotado. Depois fizeram uma refeição e no fim houve uma dança, estavam umas em frente às outras, duas a duas e dançando formavam figuras, cruzes, etc. De noite Noemi conduziu Maria ao seu quartinho, de onde se podia ver o interior do templo. O quarto não formava um quadrângulo regular, as paredes estavam machetadas de triângulos, que formavam várias figuras. Havia no quarto um banquinho, mesinha e estantes nos cantos, com diversos repartimentos para guardar objetos. diante desse quartinho havia um quarto de dormir e um guarda-roupa, como também a cela de Noemi. As virgens do templo usavam vestido branco, comprido e largo, com cinta e mandas muito largas, que arregaçavam para o trabalho. Estavam sempre veladas. Maria era, para sua idade, muito hábil, via trabalhar, fazendo já pequenos lenços brancos, para o serviço do templo. Via Santa Virgem passar o tempo parte namorada das matronas, com as outras meninas, parte na solidão do quarto, em estudo, oração e trabalho. Trabalhava em ponto de mal e tecia, sobre varas compridas, panos estreitos, para o serviço do templo. Lavava as toalhas e limpava os vasos do templo. Via muitas vezes em oração e meditação. Além das orações prescritas no templo, Maria Santíssima tinha como devoção especial o desejo contínuo da redenção, que lhe constitui uma ininterrupta oração da alma. Guardava esse desejo como um segredo e fazia as devoções às escondidas. Quando todas dormiam, levantava-se do leito, para orar a Deus. Via muitas vezes se desfazerem lágrimas e rodeada de celestial esplendor, durante a oração. A alma da Virgem parecia não estar na terra e gozava muitas vezes de consolações celestes. Tinha um desejo indizível da vinda do Messias e, na sua humildade, apenas se atrevia a desejar-se a ser a serva mais humilde da Mãe do Salvador. Tendo as virgens do templo alcançado certa idade, casavam-se e deixavam serviço do mesmo. Quando chegou, porém, o tempo de Maria, ela não quis deixar o templo, mas disseram-lhe que devia casar. Eu vi, conta Catarina Emeriche, que um sacerdote muito idoso, que não podia mais andar, provavelmente o sumo sacerdote, foi transportado por alguns outros, numa cadeira, para diante do Santíssimo e rezou, lendo num rolo de pergaminho que lhe estava em frente, sobre uma estante, enquanto se queimava um sacrifício de incenso. Estasiado em espírito, teve uma aparição, sendo-lhe a mão colocada sobre o rolo, onde o dedo indicador mostrava a palavra do profeta Isaías, e sairá uma vara do tronco de Gessé uma flor brotariada raiz . Quando o ancião voltou a si, leu esse verso e conheceu-lhe a significação ensinada na visão. Enviaram, portanto, mensageiros por todo o país, convocando todos os homens solteiros da estirpe de Davi ao templo. Reuniram-se muitos deles no templo, em vestes de gala, e foi ex-apresentada a Virgem Santíssima. Vi ali um jovem muito piedoso da região de Belém, tinha também implorado sempre, com ardente devoção, a vinda do Salvador prometido e vi-lhe no coração o grande desejo de ser esposo de Maria. Esta, porém, se recolheu à cela, derramando lágrimas abundantes e não podia conformar-se com o pensamento de ter de renunciar à virgindade. Então vi que o sumo sacerdote, segundo a inspiração recebida do céu, distribuiu ramos a todos os homens presentes, com ordem de marcar cada um o seu ramo com o respectivo nome e segurai-o nas mãos, durante a oração e o sacrifício. Feito isso, todos entregaram os seus ramos, que foram colocados sobre um altar, diante do Santíssimo. Anunciou-lhes o sumo sacerdote que aquele cujo ramo florescesse, seria destinado por Deus a desposar a Virgem Maria de Nazaré. Enquanto os ramos estavam diante do Santíssimo, continuaram os homens a oferecer sacrifícios, a rezar. Vi que aquele jovem clamava instantemente a Deus, com os braços estendidos, num dos átrios do templo e rompeu em lágrimas, quando todos receberam os seus ramos e foram informados que nenhum florescera aí. Portanto, nenhum dentre os presentes fora destinado a ser esposo dessa virgem. Vi depois que os sacerdotes do templo procuraram de novo, nos registros das gerações, se havia ainda um descendente de Davi, que antes tivessem saltado. Como, porém, fossem marcados seis irmãos de Belém, de um dos quais já há muito tempo não havia notícias, procuraram o domicílio de José e acharam-no, num lugar não muito longe de Samaria, situado num ribeiro, onde morava sozinho, perto do ribeiro, trabalhando em serviço de outros mestres. José era o terceiro, entre seis irmãos. Os pais, já falecidos, tinham habitado um vasto edifício fora de Belém, o antigo solar de Davi, cujo pai, Isaías ou Gessé, já o possuíra. Restavam, porém, no tempo de José, apenas os muros do edifício principal. Nos quartos de cima moravam José e os irmãos, com o mestre, um velho judeu. Vi-os brincar nos quartos, lá em cima. Vi também o mestre e lhes dar muitas lições estranhas que não entendi bem. Os pais não cuidavam muito dos filhos, pareciam ser nem bons nem maus. José tinha um gênio muito diferente dos irmãos. Era inteligente e aprendia com facilidade, era, porém, simples, recolhido, piedoso e sem ambição. Os irmãos pregavam-lhe muitas peças, davam-lhe empurrões e causavam-lhe muitos desgostos. Os pais também não estavam muito satisfeitos com José, desejavam que, com os talentos de que era dotado, aspirasse a qualquer posição elevada no mundo, mas o rapaz não tinha inclinações para isso. Achavam-no muito simples e humilde demais, rezar e exercer pacatamente uma profissão eram a única aspiração do jovem. Para evitar as contínuas provocações dos irmãos, viu ir muitas vezes do outro lado de Belém, em companhia de algumas mulheres piedosas e rezar com elas. Tinha então cerca de dezenove anos. Viu também passar algum tempo em grutas, uma das quais veio a ser depois o lugar do nascimento de nosso Senhor. Ali rezava e fazia pequenos trabalhos em madeira, pois perto havia a oficina de um velho carpinteiro. José ajudava-o nos trabalhos e aprendeu assim, pouco a pouco, a profissão. A hostilidade dos irmãos aumentou a tal ponto, que lhe foi impossível ficar mais tempo na casa paterna. Viu, numa noite, fugir disfarçado de casa, para ganhar o sustento pelo trabalho de carpinteiro. Estava na idade de dezoito a vinte anos. Primeiro vi trabalhar na oficina de um carpinteiro em Liboná, onde aprendeu a profissão completamente. José era piedoso, bom e singelo, todos o estimavam. Vi como prestava humildemente muitos pequenos serviços ao mestre, viu apanhar as aparas, juntar lenha e conduzia as costas. Depois trabalhou em Tarnat, perto do Mergido, mais tarde em Tibérias, teria então cerca de trinta e três anos. José pedia e anelava muito pela vinda do Messias. A ordem do sumo sacerdote, veio José com o seu melhor traje ao templo de Jerusalém. Teve também de segurar um ramo, durante o sacrifício e as orações, quando quis pôr-o sobre o altar, diante do Santíssimo, brotou uma flor branca, como uma sucena, na ponta do ramo e vi descer sobre ele uma aparição luminosa, como o Espírito Santo. Então reconheceram José como esposo de Maria, escolhido por Deus e apresentaram-no a Maria, em presença de sua mãe e dos sacerdotes. Maria, conformada com a vontade de Deus, aceitou-o humildemente por novo. As núpcias foram celebradas em Jerusalém. Depois seguiu Maria com a mãe para Nazaré, José, porém, foi primeiro a Belém, a negócios de família. A sua chegada em Nazaré, fizeram uma festa. Na casa que Ana montara para eles, tinha José um quarto separado, na frente. Ambos estavam muito acanhados. Parágrafo 5º Anunciação e visitação de Nossa Senhora Depois do casamento de Maria Santíssima com São José, estavam preparadas pela divina providência a todas as condições, de modo que o Santíssimo e eternamente adorável mistério da encarnação podia realizar-se. Deus esse fato numa noite santa, na silenciosa casa de Nazaré, Inspirada pelo Espírito Santo, que queria operar nela o grandioso milagre, velou Maria toda noite em ardente oração. Então sucedeu que, pela meia-noite, entrou na casa de Nazaré um dos mais augustos anjos do céu, como mensageiro de Deus e, pelo consentimento da Santíssima Virgem, revestiu-se nela o Filho Unigênito de Deus da natureza humana. Assim se uniu a eternamente adorável divindade, por um misterioso matrimônio e amor santo, com a humanidade pecaminosa, a qual o Pai de Misericórdia quis elevar de novo pelo homem Deus, para estabelecer a nova aliança de graça e amor. Ouçamos a singela descrição desse mistério pela vidente privilegiada de Dulém, via Santíssima Virgem, pouco depois do casamento, em casa de José, em Nazaré. José saiu da cidade, com dois gumentos, para buscar alguma coisa, parecia estar voltando. Além da Santíssima Virgem e duas moças da mesma idade, via ainda a Santa Ana e aquela aparenta viúva, que lhe servia de criada. Pela noite rezaram, comendo depois alguma hortaliça. Maria recolheu-se então ao quarto de dormir e preparou-se para a oração, pondo um vestido comprido, de lã branca, com cinto largo e cobrindo a cabeça com um véu branco amarelo. Tirou uma mesinha baixa encostada na parede e colocou-a no meio do quarto, tendo posto ainda uma almofada de ete dessa mesinha, pôs-se de joelhos e cruzou os braços. Assim a vi rezar muito tempo, em ardente suplica, elevados os olhos ao céu, pedindo a redenção e a vinda do rei prometido. Então se derramou do teto do quarto uma torrente de luz sobre o lugar à direita de Maria. Nessa luz viu um jovem resplandecente descer para junto dela. Era o arcanjo São Gabriel, que lhe disse, A ave, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita a sois entre as mulheres. Ao ouvir estas palavras, a virgem perturbou-se e cogitava das razões daquela saudação. Mas o anjo observou-lhe, Não vos perturbeis, Maria, porque mereceste os graças diante de Deus, pois concebereis e dareis à luz um filho, ao qual poreis o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á o Filho do Altíssimo, e Deus nosso Senhor dá-lhe-á o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. São Lucas 1,28 a 33 Vi-lhe sair as palavras da boca como letras. Maria virou um pouco a cabeça velada para o lado direito, mas, cheia de temor, não levantou os olhos. O anjo, porém, continuou a falar e Maria levantou um pouco o véu e respondeu, Como se fará isso, pois não conheço o homem? São Lucas 1,34 E o anjo disse, O Espírito Santo virá sobre vós e a virtude do Altíssimo cobrir-vos-á com sua sombra. E por isso o Santo que nascerá de vós, será chamado Filho de Deus. Já a vossa prima Isabel concebeu um filho na velhice e este é o sexto mês da que se diz estéreo, pois nada para Deus é impossível. Maria levantou o véu e, olhando para o anjo, respondeu as santas palavras, Eis a que é a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A Santíssima Virgem estava em profundo êxtase. O quarto estava cheio de luz, o céu parecia aberto e um rastro luminoso permitia-me ver por cima do anjo, no fim da torrente de luz, a Santíssima Trindade. Quando Maria disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra, vi a aparição do Espírito Santo, do peito e das mãos derramaram-se e três raios de luz para o lado direito da Santíssima Virgem, unindo-se. Maria estava nesse momento toda luminosa e como transparente. Vi depois o anjo desaparecer e do rastro luminoso que se retirava para o céu, caíram sobre a Santíssima Virgem muitas rosas brancas fechadas, todas com uma folhinha verde. Nesse momento vi também uma serpente asquerosa arrastar-se pela casa e pelos degraus acima. O anjo, ao sair do quarto da Santíssima Virgem, pisou diante da porta a cabeça desse monstro, que o envolve tão horrivelmente, que temi de medo. Apareceram, porém, três espíritos e expulsaram o monstro a pontapés e pancadas, para fora de casa. A Virgem Santíssima, toda absorta e estática contemplação, reconheceu e viu em seu Filho de Deus, feito o homem, como uma pequena forma humana luminosa, com todos os membros já desenvolvidos, até os dedinhos e humildemente o adorou. Foi pela meia-noite, que vi esse mistério. Depois de algum tempo, Maria se levantou, colocou-se diante do pequeno altar de oração e rezou em pé. Foi pela manhã que se deitou para dormir. Ana teve, por uma revelação de Deus, conhecimento de tudo. Para a preparação completa da vida pública e das obras de Jesus era preciso também a santificação e a ação pública do precursor. Esta devia efetuar-se, segundo a vontade de Deus, pela aproximação de Maria e de seu Filho milagrosamente concebido, da mãe do precursor. Por isso inspirou o Espírito Santo à Virgem Santíssima ao desejo de visitar a prima Isabel. Esta morava em Hebron, no sul do país, Maria em Nazaré, no norte, mas essa distância não desanimou Maria. Pôs-se a caminho, em contínua adoração e contemplação do Filho de Deus, que trazia sob o coração, acompanhada por São José, evitando, quanto era possível, as cidades e vilas tumultuosas. Ana Catarina Emerich narra, Isabel, a prima de Maria e esposa de Zacarias, soube, por uma visão, que uma virgem da sua tribo se tornara mãe, do Messias Prometido. Tinha pensado, durante essa visão, em Maria, com grande saudade e vira em espírito, em caminho para sua casa. Mas Zacarias deu-lhe a entender o sério e verossímil que a recém-casada fizesse tal viagem. Isabel, porém, cheia de saudade, foi-lhe ao encontro. Maria Santíssima, vendo Isabel de longe e reconhecendo-a, correu diante de José, ao encontro dela. Cumprimentaram-se afetuosamente com um aperto de mão. Nisto viu um esplendor em Maria e um raio de luz passando dela para Isabel, que se sentiu milagrosamente comovida. Abraçando-se, atravessaram. José entrou, por uma porta lateral, no átrio da casa, onde humildemente cumprimentou o velho sacerdote venerável. Este o abraçou cordialmente e expandiu-se com ele, escrevendo numa lousa, pois ficara mudo desde a aparição do anjo no templo. Maria e Isabel entraram pela porta da casa no átrio. Ali se cumprimentaram de novo muito afetuosamente, pondo as mãos nos braços uma da outra e encostando face a face. Nisso vi de novo como que um esplendor em Maria, radiando para Isabel, pelo que esta ficou toda luminosa, comovida por uma alegria santa. Recuando com as mãos levantadas, exclamou, cheia de humildade, alegria e entusiasmo, bendita a sois entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Donde me vem a felicidade de ser visitada pela mãe do meu senhor? Porque assim que chegou a voz da saudação aos meus ouvidos, logo o menino deu um salto de prazer no meu ventre. Então conduziu Maria ao quartinho preparado para ela. Maria, porém, na elevação da sua alma, proferiu o cântico do Magnificat, Minha alma engrandece o Senhor, etc. Depois de alguns dias, voltou José a Nazaré, acompanhado, parte do caminho, por Zacarias. Maria Santíssima, porém, ficou três meses com Isabel, até o nascimento de João e já antes da circuncisão do menino voltou para Nazaré. José veio-lhe ao encontro até meio caminho e foi então que notou que estava grávida. Não tendo conhecimento da anunciação do anjo à Santíssima Virgem, foi acometido de dúvidas e desassossego. Maria guardara consigo o mistério, por humildade e modéstia. José nada disse, mas lutou em silêncio com as dúvidas que lhe torturavam o coração. Em Nazaré lhe cresceu o desassossego, a ponto de resolver abandonar e fugir secretamente. Então lhe apareceu um anjo em sonho e consolou-o. Nas últimas linhas, que não fazem mais que repetir o que já consta da Escritura Sagrada, se revela profunda a humildade de Maria Santíssima. Ela compreendia que José devia saber o que o se tinha passado. Sentiu profundamente a dor do piedoso esposo, mas, por modéstia, não teve a coragem de revelar-lhe o santo mistério e o extraordinário privilégio que lhe fora dado. Humildemente confiou que Deus ajudasse e foi-lhe recompensada essa confiança e ouvida a piedosa oração. Quanto tempo teve de pedir, não sabemos, em todo caso. Porém, vemos que Deus não atende imediatamente as súplicas nem das pessoas mais santas, mas só quando chega o tempo previamente determinado pela divina sabedoria. Parágrafo 6º A viagem a Belém e o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, segundo as visões de Ana Catarina, ainda no ano de 3.997, por conseguinte oito anos antes da nossa cronologia, que se começa a contar no ano de 4.004. A verdadeira data do nascimento também se lhe apresenta diferente, quatro semanas antes. Portanto, há a anunciação de Nossa Senhora nos fins de fevereiro e o Natal pelos fins de novembro. Via Santíssima Virgem, com sua mãe Santa Ana, fazendo trabalhos de malha, preparando tapetes, ligaduras e panos, conta Ana Catarina. José estava a caminho, voltando de Jerusalém, para onde tinha levado animais para o sacrifício. Passando pela meia-noite pelo campo de Chirinque, a seis léguas de Nazaré, apareceu-lhe um anjo, com o aviso de partir imediatamente com Maria para Belém, pois era ali que ela devia dar à luz o filho. Ordenou-lhe também que levasse, além do jumento, em que Maria devia viajar, uma jumentinha de um ano, que deixasse esta correr livre e seguisse o caminho que ela tomasse. José comunicou Maria e Ana o que lhe fora dito, então se prepararam para a partida imediata. Ana ficou muito aflita. A Virgem Santíssima, porém, já sabia antes que devia dar à luz o filho em Belém, mas na sua humildade calara-se. A vida dos filhos de Deus é uma mistura de alegria e de dor. Maria Santíssima tinha o experimentado já em Nazaré, verificou por toda a vida e também então, na viagem ao lugar abençoado, onde o Filho de Deus ia descer à terra. A predose Meriche narra, vê José e Maria partirem, acompanhados por Ana, Maria e Cleopay e alguns criados. Até o campo de Genim, onde se separaram, despedindo-os e comovidos. Vi a sagrada família continuar a viagem, subindo a serra de Jeboa. Na noite seguinte passaram por um vale muito frio, dirigindo-se a um monte. Caíra a geada. Maria, sentindo frio, disse, devemos descansar, não posso ir mais adiante. José arranjou-lhe um assento, debaixo de um terebinto. Ela, porém, pediu instantemente a Deus que não a deixasse sofrer qualquer mal, por causa do frio. Então a penetrou tanto calor, que ela deu as mãos a José, para aquecer as dele. José falou-lhe muito carinhosamente. Ele era tão bom e sentia tanto que a viagem fosse tão penosa. Falou também da boa recepção que esperava achar em Belém. Celebraram o sábado numa estalagem. Na manhã seguinte continuaram o caminho, passando por Sã Maria. A Santíssima Virgem andava a pé, às vezes paravam em lugares convenientes e descansavam. A jumenta hora ficava atrás, hora corria muito para a frente, mas onde os caminhos divergiam, apresentava-se e tomava o caminho bom e onde deviam descansar, parava. A primeira coisa que São José fazia, em cada lugar de descanso e em cada estalagem, era arranjar um lugar cômodo para a Santíssima Virgem sentar-se e descansar. Quando a Sagrada Família chegou a dez legos de Jerusalém, encontrou de noite uma casa solitária. José bateu à porta, pedindo agasalho para a noite, mas o dono da casa tratou-os grosseiramente e negou-lhes o abrigo. Então andaram um pouco adiante e, entrando num rancho, encontraram ali a jumenta esperando. Abandonaram esse abrigo já antes de amanhecer. Em outra casa foram também tratados esperamente. José tomou pousada mais vezes pelo fim da viagem, pois esta se tornava cada vez mais penosa para a Santíssima Virgem. Seguindo sempre a jumenta, fizeram deste modo uma volta de quase um dia e meio, para leste de Jerusalém. Rodeando Belém, passaram pelo norte da cidade e aproximaram-se pelo lado oeste. Pararam e pousaram afastados do caminho, sob uma árvore. Maria Peu se consertou vestido. Depois José conduziu a um grande edifício, que estava há alguns minutos fora de Belém. José, era a casa paterna de José, o antigo solar de Davi, mas naquele tempo servia de recebedoria do imposto romano. José entrou na casa. Os amanuenses perguntaram quem era e depois dele leram a genealogia, como também a de Maria. Aparentemente, ele não sabia que Maria descendia também por Joaquim, em linha direta, de Davi. Maria foi também chamada perante os escrivões. José entrou então com ela em Belém, procurando em vão pousada logo nas primeiras casas, pois havia muitos forasteiros na cidade. Continuaram assim, indo de rua em rua. Chegando em entrada de uma rua, Maria esperava com os jumentos, enquanto José ia de casa em casa, pedindo agasalho, mas em vão. Maria tinha de esperá-lo às vezes muito e sempre com o mesmo resultado, tudo de ocupado, não havia mais lugar para eles. Então disse José a Maria que era melhor ir a outra parte de Belém, mas também lá procurou em vão. Conduziu-a então em algimento, para debaixo de uma árvore grande, a fim de descansar, enquanto lhe ia procurar de hospedagem. Muita gente passou pela árvore, olhando para Maria. Julgo que alguns também se lhe dirigiram, perguntando quem era. Maria era tão paciente, tão humilde e ainda tinha esperança. Mas, depois de esperar muito, voltou José a triste e abatido, pois nada arranjara. Os amigos, dos quais tinha falado a Santíssima Virgem, não quiseram reconhecê-lo. Lamentou com lágrimas nos olhos, mas Maria consolou-o. Mais uma vez começou ele a procurar de casa em casa, voltando finalmente tão abatido, que só se aproximou hesitante. Disse que conhecia um lugar fora da cidade pertencente aos pastores, ali, com certeza, achariam um abrigo. Assim saíram de Belém, para uma colina situada no lado oriental da cidade, na qual havia uma gruta ou adega. A jumentinha, que já da casa paterna de José tinha corrido para lá, fazendo a volta da cidade, veio-lhes ao encontro, olhando e brincando alegremente em roda. José acendeu uma luz e, entrando na caverna, tirou algumas coisas de lá, a fim de arranjar um lugar de descanso para a Santíssima Virgem. Depois a levou para dentro e ela se assentou no leito feito de mantas e fardéis de viagem. José pediu-lhe humildemente desculpa pela pobre hospedagem, mas Maria, cheia de piedosa esperança e amor, estava contente e feliz. José buscou água num odre da cidade e trouxe pratinhos, algumas frutas e feixes de lenha miúda, buscou também brasas, para acender fogo e preparar a refeição. Depois de ter comido e feito as orações, deitou-se Maria no leito. José, porém, arranjou seu leito à entrada da gruta. Maria Santíssima passou o dia seguinte, o sábado, na gruta, rezando e meditando com grande devoção. De tarde José a levou, através do vale, a gruta que servira de sepulcro a Marabá, ama de Abraão. Depois, terminado o sábado, veio reconduzi-la à primeira gruta. Maria disse a São José que a meia-noite desse dia chegaria a hora do nascimento de seu filho, pois teriam passado nove meses desde a enunciação pelo anjo. José ofereceu-se para chamar algumas mulheres piedosas de Belém para assisti-la, mas Maria recusou. Desse modo chegaram os santos pais de Jesus, guiados pela divina providência, ao lugar determinado pelo Pai Eterno, em união com o Filho Unigênito e o Espírito Santo, para o nascimento daquele divino menino, cheio de graça, que havia de tirar da terra a maldição, abrir o céu e criar um novo éden de Deus que é na terra. Lucifer e os seus sequazes perderam o reino do céu pelo orgulho, querendo ser iguais a Deus e assim perderam os primeiros homens também o paraíso, porque o mesmo sedutor os enganou com vãos desejos de serem iguais a Deus. Por isso, a santa humildade havia de abrir de novo o caminho do céu. O Filho de Deus veio a este mundo ensinar, pelo exemplo, essa e todas as outras virtudes. Eis porque ele, o Rei da Eternidade, quis nascer homem num lugar onde os animais se abrigavam. Para primeiro o berço escolheu uma miserável manja de doura, na qual o gado costumava comer. Assim não lhe faltou nada da pobreza humana, mas uniu-se e o esplendor da majestade divina. A predosa vidente continua. Quando Maria disse ao esposo que o tempo estava próximo e que a deixasse fosse orar, José saiu, recolhendo-se ao leito, para rezar. Ao sair, voltou-se mais uma vez, para afitar a Santíssima Virgem e viu-a como rodeada de chamas. Toda a gruta estava iluminada como por uma luz sobrenatural. Então entrou com santo respeito na sua cela e prostrou-se por terra, para orar. Vi o esplendor em volta da Santíssima Virgem crescer mais e mais. Ela estava de joelhos, coberta de um vestido largo, estendido em redor, sem cinto. A meia-noite ficou extasiada e levantada acima do solo, tinha os braços cruzados sobre o peito. Não vi mais o teto da gruta. Uma estrada de luz abria-se e por cima, até o mais alto céu, com crescente esplendor. Maria, porém, levantada da terra em êxtase, olhava para baixo, adorando o seu Deus, cuja mãe se tornara e que jazia deitado por terra, diante dela, qual criancinha nova e desamparada. Vi o nosso Salvador, qual criancinha pequenina, resplandecente, cujo brilho excedia toda a luz na gruta, deitado no tapete, diante dos joelhos de Maria. Parecia-me que era muito pequeno e crescia cada vez mais, diante dos meus olhos. Depois de algum tempo vi o menino Jesus mover-se e ouviu chorar. Então foi que Maria voltou a si. Tomou a criancinha e, cobrindo-a com o pano, apertou-a ao peito. Assim se sentou, envolvendo-se, com o filhinho, no véu. Então vi em redor anjos em forma humana, prostrados em adoração diante do menino. Cerca de uma hora após o nascimento, Maria chamou São José, que ainda estava rezando. Chegando-se e perto, prostrou-se e o esposo em frente, em adoração, cheio de humildade e alegria. Só depois que Maria lhe pediu que apertasse de encontro ao coração o santo dom de Deus, foi que se levantou, recebendo o menino Jesus nos braços e louvando a Deus, com lágrimas e alegria. A Santíssima Virgem envolveu então o menino em panos e deitou-o na manjedoura, cheio de junco e ervas finas e coberta com uma manta. A manjedoura estava ao lado direito, na entrada da gruta. Os santos pais, tendo deitado o menino no presepe, ficaram-lhe ao lado, cantando salmos. O tempo chegara à consumação, o verbo o fizera-se carne. O verbo eterno e divino do Pai Celestial Todo-Poderoso. A profecia de Isaías cumprirá-se. A Virgem concebera e dera à luz um filho, cujo nome é Emmanuel, Deus conosco. Isaías 7,14 Apareceu entre nós o Messias, prometido já no paraíso e por todos os povos tão ardentemente anelado. Está deitado numa manjedoura, qual criança pobre e desamparada. Será reconhecido em tão humildes condições? A quem se rebelará primeiro o Rei da Glória? Não aos grandes e soberbos da terra. Pastores, pobres e simples, são os primeiros convidados por mensageiros celestiais à manjedoura, para adorar o menino divino. Conta Catarina e Meriche, vi três pastores, que estavam juntos, diante do rancho, admirando a maravilhosa noite. No céu vi uma nuvem luminosa, descendo para eles. Ouvi um doce canto. A princípio se assustaram os pastores, mas de repente e surgiu um anjo, dizendo, não temais, anúncio-vos uma grande alegria, que é dada a todo o povo, pois nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, nosso Senhor. Eis o sinal para conheceio, achareis uma criança envolta em panos e deitada num princípio. Enquanto o anjo assim falava, aumentava o esplendor em redor e via então cinco ou sete anjos, grandes, luminosos e graciosos, diante dos pastores, seguravam nas mãos uma fita, como de papel, na qual estava escrita uma coisa, em letras do tamanho de um palmo, ouvi-os louvar a Deus e cantar, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores na torre de vigia tiveram a mesma aparição, apenas um pouco depois. Do mesmo modo apareceram os anjos a um terceiro grupo de pastores, perto de uma fonte, a três léguas de Belém, a leste da torre dos pastores. Vi que os pastores não foram imediatamente à gruta, para lá chegar os três pastores tinham um caminho de uma hora e meia e os da torre o dobro. Vi também que deliberaram sobre o que deviam levar, como presente, ao Messias recém-nascido, depois buscaram as dádivas o mais depressa possível. Ao crepúsculo da manhã chegaram os pastores, com os presentes, à gruta. Contaram a São José o que eis anunciar o anjo e que vinham para adorar o Messias. José aceitou os presentes, com humildes agradecimentos e conduziu os pastores e Santíssima Virgem, que estava sentada ao pé do presépio, com o filho ao colo. Os recém-chegados prostraram-se de joelhos diante de Jesus, segurando os cajados nos braços, choraram de alegria e permaneceram assim muito tempo, sentindo grande felicidade e doçura. Quando se despediram, deu-lhes à Santíssima Virgem Menino abraçar. De tarde vieram outros pastores, com mulheres e crianças, trazendo presentes. Alguns dias depois do nascimento de Jesus, estando José e Maria ao lado do presépio e olhando-o com grande e íntima felicidade para o Divino Menino, aproximou-se de súbito jumento e, caindo de joelhos, baixou a cabeça até o chão. Maria e José derramaram lágrimas à vista disso. Depois do sábado, José chamou três sacerdotes de Belém, para a circuncisão do menino. Estes trouxeram a cadeira da circuncisão e uma laje de pedra octogonal, na qual se encontravam os instrumentos necessários. Ao nascer do dia teve lugar a circuncisão. Oito dias depois do nascimento do Senhor, vi que um anjo apareceu ao sacerdote, apresentando-lhe o nome de Jesus, escrito numa lousa. O menino Jesus chorou alto, depois da santa cerimônia. José recebeu-o do sacerdote e depositou-o nos braços da Santíssima Virgem. Na tarde do dia seguinte, chegou Isabel, com o velho criado, à gruta. Houve grande regozijo. Isabel apertou o menino ao coração. Veio também Ana, com o segundo marido e Maria Eli. Maria pôs o menino nos braços da velha mãe, que estava muito comovida. Maria contou-lhe também, cheia de íntima felicidade, todas as circunstâncias do nascimento. Ana chorou com Maria, acariciando durante todo o tempo o menino Jesus. Parágrafo sétimo. Os ascendentes dos três reis magos e a viagem destes a Belém. Um dos fatos mais maravilhosos da vida do divino Salvador é a vinda dos três reis magos ao presépio. Surge a pergunta, como foi possível que três homens de alta posição, com numerosa comitiva, vindos de terras longínquas, chegassem guiados por uma estrela ao presépio de Belém? Para explicação cita-se geralmente o trecho do livro números 24,17. Uma estrela sai de Jacó, um cetro levanta-se de Israel, que esmagará os princípios de Moab. Certamente é este trecho de importância e sem dúvida conheceram os pontífices dos judeus, melhor do que os chefes das tribos longínquas dos gentios. Contudo, não vieram aqueles ao presépio, mas estes últimos. Logo, não bastava só a estrela, para levá-los lá, faziam-se precisas outras previdências divinas, milagrosas. Quais foram estas, conta-nos a pobre camponesa de Flansk, os antepassados dos três reis magos descendiam de Jó, que outrora vivera no Cáucaso. Um discípulo de Balão anunciara-lhe a profecia deste, de que apareceria uma estrela de Jacó. Essa profecia achou larga aceitação. Construiu-se uma torre alta, numa montanha. Muitos sábios e astrônomos viveram ali altemadamente, tudo o que notavam nos astros, escreviam e ensinavam a todos. Os chefes de uma tribo da terra de Jó, numa viagem ao Egito, na região de Heliopoli, receberam por um anjo a revelação de que o Salvador nasceria de uma virgem e seria adorado pelos seus descendentes. Eles mesmos deviam voltar e estudar os astros. Esses medos começaram então a observar as estrelas. Diversas vezes, porém, caiu esse estudo em esquecimento, por causa de vários acontecimentos. Depois começou o abominável abuso de sacrificar em crianças, para que a criança prometida viesse mais depressa. Cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus, estava esse estudo dos astros também em decadência. Existia, porém, a descendência daqueles chefes, constituída por três irmãos, que viviam separados, cada um com sua tribo. Tiveram três filhas, as quais Deus deu o dom de profecia, de modo que ao mesmo tempo percorreram o país e as três tribos, profetizando e ensinando sobre a estrela de Jacó. Então se renovou nessas três tribos o estudo das estrelas e renasceu o desejo da vinda do menino prometido. Dessas três irmãos descenderam os reis magos em linha direta, por quinze gerações, após 500 anos, mas, pela mistura com outras raças, eram de cores diferentes. Desde o princípio desses 500 anos, ficavam sempre alguns dos antepassados dos reis num edifício comum, para estudarem os astros. Conforme as diversas revelações que recebiam, mudavam certas coisas nos templos e no culto divino. Infelizmente continuou ainda entre eles, por muito tempo, o sacrifício de homens e crianças. Todas as épocas que se referiam à vinda do Messias, conheciam-nas em visões milagrosas, ao observar as estrelas. Desde a conceição de Nossa Senhora, portanto há quinze anos, essas visões mostravam, cada vez mais distintamente, a vinda da criança. Por fim viram até muitas coisas que se referiam à paixão de Jesus. Podiam calcular bem o tempo da estrela de Jacó, que Balaam predissera. Livro de Números capítulo 24, versículo 17. Pois viram a escada de Jacó e, segundo o número dos degraus e a sucessão das imagens que nestes apareciam, podiam calcular, como num calendário, a proximidade da salvação, pois o cume da escada deixava ver a estrela ou a estrela era a última imagem dela. Viam a escada de Jacó como um tronco, que tinha três séries de escalões cravados em roda, nestes aparecia uma série de imagens, que viam também nas estrelas, no tempo da sua realização. Dessa maneira, sabiam exatamente que a imagem havia de aparecer e conheciam, pelos intervalos, quanto tempo haviam de esperar-ia. Lembro-me de ter visto, na noite do nascimento de Jesus, dois dos reis na torre. O terceiro, que vivia leste do mar Cáspio, não estava com eles, viu, porém, a mesma visão, a mesma hora, na sua terra. A imagem que reconheceram, apareceu em diversas variações, não foi numa estrela que a viram, mas numa figura composta de um certo número de estrelas. Divisaram, porém, sobre a lua um arco iris, sobre o qual estava sentada uma virgem. À esquerda desta, aparecia no arco uma videira, à direita um molho de espigas de trigo. Vi aparecer diante da virgem a figura de um cálice ou, melhor, subir ou sair-lhe do esplendor. Saindo desse cálice, apareceu uma criancinha e, sobre esta, um disco luminoso, como um ostensório vazio, do qual emanavam raios semelhantes espigas. Tive nisso a impressão do Santíssimo Sacramento. Do lado direito da criancinha, que subia do cálice, brotou um ramo, no qual desabrochou, como uma flor, uma igreja octogonal, que tinha um portão grande e duas portas laterais. A virgem moveu com a mão o cálice, a criança e a hóstia para cima, colocando-as dentro da igreja e a torre da igreja levantou-se e, por cima, tomou-se por fim uma cidade brilhante, assim como representamos a Jerusalém em celeste. Vi nessa imagem muitas coisas, como procedendo e desenvolvendo-se umas das outras. Os reis viram Belém como um belo palácio, como uma casa na qual se junta e se distribui muita bênção. Lá viram a Virgem Santíssima, com o menino, rodeada de muito esplendor e muitos reis se inclinarem diante dele, oferecendo-lhe sacrifícios. Tomaram tudo como realidade, pensando que o rei tinha nascido em tal esplendor e que todos os povos se lhe haviam submetido, por isso foram também lhe oferecer os seus dons. Havia um grande número de imagens naquela escada de Jacó. Vi-as todas aparecer nas estrelas, no tempo do seu cumprimento. Naquelas três noites, os três reis magos viram continuamente essas imagens. O mais nobre entre eles mandou então mensageiros aos outros e, quando viram a imagem dos reis que ofereceram presentes ao rei recém-nascido, puseram-se também a caminho, com riquíssimas dádivas, para não serem os últimos. Todas as tribos dos astrônomos viram a estrela, mas essas seis a que eles a seguiram. Alguns dias depois da partida dos reis, vi Teuquenos, com o seu secto, juntar-se aos grupos do Mensori e saía. Teuquenos não tinha estado antes com estes últimos. Cada um dos reis tinha no secto quatro parentes próximos da tribo, como companheiros. A tribo de Mensura era de cor agradável, pardacenta, a de sair parda e a de Teuquenos de cor amarela, brilhante. Mensura era caldeu, depois da morte de Jesus, foi batizado por São Tomé e recebeu o nome de Leandro. Sair teve o batismo de desejo, não vivia mais, quando Jesus foi à terra dos reis magos. Teuquenos veio da média e era o mais rico, foi batizado e chamado Leão por São Tomé. Deram-se aos reis magos os nomes de Gaspar, Meuxior e Baltazar, porque estes nomes lhes designam o caráter, Gaspar. Vai com amor. Meuxior. Aproximar-se humildemente. Baltazar. Agir prontamente, conformando a sua vontade com a de Deus. O caminho para Belém era de mais de setecentos léguas. Fizeram-no em trinta e três dias, viajando muitas vezes dia e noite. A estrela que os guiava, era como um globo brilhante. Um jor de luz emanava dela sobre a terra. Vi finalmente chegarem os reis à primeira vila judaica. Ficaram, porém, muito acabrunhados, porque ninguém sabia coisa alguma do rei recém-nascido. Quanto mais se aproximavam de Jerusalém, tanto mais tristes ficavam, pois a estrela se tornava muito menos clara e brilhante e na Judéia a viram raras vezes. Quando pararam, fora de Jerusalém, desapareceram totalmente. Falaram da estrela e da criança recém-nascida. Ninguém quis compreender-os. Por isso, tomaram-se ainda mais tristes, pensando que se tinham enganado. Ana Catarina descreve ainda a admiração e sensação que a caravana dos reis magos causou na cidade. Como Herodes, alta noite, mandou chamar Teuquenos ao palácio e convidou os reis a virem a apresentar-se na manhã seguinte. Herodes enviou alguns criados à chama rei e os sacerdotes e escribas, que se esforçaram por sossegar-lo. Ao nascer do dia, se apresentaram os reis a Herodes e perguntaram-lhe onde estava o novo rei dos judeus, cuja estrela tinham visto e ao qual tinham vindo adorar. Herodes ficou muito inquieto, informou-se mais sobre a estrela e disse-lhes que a profecia se referia a Belém e Prata. Aconselhou-os a irem silenciosamente a Belém e voltarem depois a informar-lhe, pois que também queria adorar o menino. Vi sair de Jerusalém a caravana dos reis. Vendo de novo a estrela, deram um grito de alegria. Ao cair da noite, chegaram a Belém, então desapareceu a estrela. Muito tempo ficaram diante das portas, duvidando e hesitando, até que viram uma luz brilhante, ao lado de Belém. Então tomaram o caminho para o vale da gruta, onde acamparam. No entanto, apareceu a estrela por cima do luteiro da gruta e uma torrente de luz caiu verticalmente sobre este. De repente se lhes encheram os corações de grande alegria, pois viram na estrela a figura luminosa da criança. Os três reis magos aproximaram-se da colina, abrindo a porta da gruta. Men sorveu a cheia de luz celeste e a virgem sentada lá dentro, com a criança, como a tinham visto nas visões. Anunciou aos outros dois. São José saiu-lhes ao encontro, cumprimentando-os e dando-lhes as boas-vindas. Então se prepararam para o ato solene que queriam fazer e seguiram São José. Dois jovens estenderam primeiro um tapete de pano no chão, até a manjedoura. Men sor e os companheiros entraram, caíram de joelhos e men sor colocou os pés de Maria e José aos presentes. Com a cabeça inclinada e os braços cruzados, proferiu palavras comoventes de adoração. Depois tirou do bolso uma mão cheia de barros do tamanho de um dedo, grossas e pesadas com um brilho de ouro e poeás ao lado da criança, nas vestes de Maria. Tendo-se retirado, com os companheiros, entrou sair com os seus, prostrando-se, com profunda humildade, com os dois joelhos por terra. Ofereceu com palavras tocantes os presentes, colocando diante do menino Jesus uma naveta de incenso, feita de ouro puro, cheia de pequenos crãos e os verdeados de incenso. Ficou muito tempo de joelhos, com grande devoção e amor. Depois dele se aproximou Teuquenos, o mais velho. Ficando em pé, inclinou-se profundamente e apresentou um vaso de ouro cheio de uma erva verde. Ofereceu-me e ficou muito tempo diante do menino Jesus, em profunda comoção. Os reis magos estavam encantados e repassados de amor e humilde adoração. Lágrimas de alegria caem-lhes dos olhos, também Maria e José derramaram lágrimas de felicidade. Acertaram tudo, humildes e gratos, finalmente dirigiu Maria a cada um algumas palavras afáveis. Após os reis, entraram também os criados, aproximando-se, cinco a cinco, do presépio, ajoelharam-se em roda do menino e adoraram-no em silêncio. Finalmente entraram também os páginas. Os reis magos voltaram mais uma vez ao presépio, vestidos de amplos mantos, trazendo turíbolos nas mãos. Incensaram o menino, Maria e José e toda a gruta, retirando-se depois, com profunda inclinação. Era esta a cerimônia de adoração entre aqueles povos. No outro dia visitaram os reis mais uma vez o menino e de noite vieram despedir-se. Mensor entrou primeiro. Maria pôs-lhe o menino nos braços. Ele chorou, radiante de alegria. Depois vieram também os outros. Maria deu-lhes o seu véu de presente. Pela meia-noite viram no sono a aparição de um anjo, avisando-lhes que partissem imediatamente, não tomando o caminho de Jerusalém, mas o do mar morto. Com incrível e rapidez desapareceram as tendas, e, enquanto os reis magos se despediam de São José, já o secto estava caminhando a toda pressa, em três turmas, para leste, com rumo ao deserto de Engadi, ao longo do mar morto. Viu o anjo com eles na campina, mostrando-lhes a direção do caminho. De súbito não se avistaram mais. O anjo tinha avisado os reis bem a tempo, pois a autoridade de Belém, não sei se por ordem de Herodes ou por próprio zelo, tinha a intenção de prender os reis, que dormiam na estalagem, fechá-los, sob a sinagoga, onde havia adegas profundas e acusá-los perante o rei Herodes de desordens públicas. Mas do manhã, quando se soube da partida dos magos, estes já estavam perto de Engadi, e o vale onde haviam acampado estava quieto e deserto como dantes, nada restando do acampamento, fora algumas estacas de tendas e os rastros do capim pisado. Em memória da visita dos três reis magos ao presépio é que se celebra, todos os anos, a festa de reis. A escritura sagrada chama-os apenas os magos. Mas o povo deu-lhes, desde os primeiros tempos, o título de reis. Talvez induzido pela profecia de Davi, os reis de Tarsís e das Ilhas ofereceriam dons, os reis da Arábia e de Sabá traliam presentes. A festa de reis é uma das mais antigas da igreja cristã, mais antiga do que a de Natal. É prova de que esse acontecimento fez grande impressão aos amigos de Jesus. Em verdade era um fato maravilhosíssimo virem três príncipes do Oriente, com um numeroso secto, guiados por uma estrela, prestar adoração ao menino Jesus no presépio, ao passo que Israel não conheceu o seu Senhor. Só Deus pode criar estrelas e sobretudo uma estrela que guia homens e para por cima do presépio. É um milagre grandioso, que só Deus, o Senhor da natureza, pode operar. Foi, pois, esse acontecimento uma prova de que tinha chegado verdadeiramente o cumprimento dos tempos e de que Jesus era mais do que um homem comum. Havindo dessa caravana numerosa e estranha devia dirigir os olhares de todo o povo para Belém. Tinha todo o cabimento à pergunta, então chegou o tempo em que deve vir o Messias? Desse modo foram preparadas todas as almas que amavam a Deus, ao reconhecimento de Jesus como Messias. Os infiéis, porém, tomaram-se mais culpados. Parágrafo 8º Apresentação de Jesus no Templo e fuga para o Egito A santa vontade de Deus exigia a apresentação de Jesus no Templo, tanto mais necessária, quanto é certo que o nosso divino Salvador tinha a vocação de oferecer-se ao Pai Celeste como sacrifício de expiação pelos pecados dos homens. Sacrificou-se em espírito, desde o começo da vida, como lemos na Escritura Sagrada. Mas esse oferecimento havia de fazer-se também publicamente, tanto por seus santos pais, como por ele mesmo, ao ser apresentado no Templo. Na madrugada do dia seguinte, conta a serva de Deus, via a Sagrada Família dirigir-se ao Templo. Entraram num pátio do Templo, que era cercado de muros. Maria, com o menino, foi recebida por uma matrona idosa, que a conduziu por um corredor ao Templo. Nesse corredor veio o velho Simeão, cheio de santa esperança, ao encontro da Santíssima Virgem. Ele vira, no dia anterior, um anjo que lhe apareceria e avisara de que prestasse atenção ao menino que no dia seguinte seria apresentado em primeiro lugar. Era o Messias. Simeão dirigiu algumas palavras a Maria, cheio de júbilo e, tomando o menino nos braços, apertou-o ao coração. A Santíssima Virgem foi depois conduzida aos átrios do Templo, onde a receberam Ana, que também tiveram uma visão em Noemi, sua antiga mestra. Simeão levou Maria à mesa do sacrifício, sobre a qual ela colocou o menino Jesus, num bercinho de vime. Nesse momento, vi que o templo se encheu de uma luz inefável. Vi que Deus estava nessa luz e, por cima do menino, vi o céu aberto, até ao trono da Santíssima Trindade. Simeão reconduziu então Maria ao lugar das mulheres. Ele e três outros sacerdotes tomaram as vestes sacerdotais. Um deles colocou-se atrás e outro diante da mesa do sacrifício, os outros dois, nos lados estreitos da mesa, orando sobre o menino. Maria, conduzida de novo à mesa do sacrifício, ofereceu frutas, algumas moedas e um par de rolas. O sacerdote, porém, de trás da mesa, tomando o menino nos braços, levantou e moveu para diversos lados do templo, orando por muito tempo. Entregou depois o infante a Simeão, que o depositou nos braços de Maria, orando sobre este e o menino. A Santíssima Virgem retirou-se depois ao lugar das mulheres, ao qual, entretanto, cerca de vinte mães já haviam chegado, com os primogênitos para os apresentar. José ficou mais para trás, no lugar dos homens. Então começaram os sacerdotes diante do altar uma cerimônia com incenso e orações. Tendo acabado esse ato, dirigiu-se Simeão à Nossa Senhora, e, tendo recebido a criança nos braços, falou muito a respeito do menino, com entusiasmo, alegria em alta voz. Louvando a Deus, por ter cumprido a sua promessa, exclamou, agora, Senhor, deixai partir o vosso servo em paz, conforme vossa palavra. Pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante dos olhos das nações, luz para aclarar os gentios e glória de Israel, vosso povo. José aproximara-se depois do sacrifício, escutando respeitosamente, juntamente com Maria, as palavras entusiasmadas de Simeão, que abençoou ambos, dizendo depois a Maria, este menino veio ao mundo para a ruína e ressurreição de muitos em Israel e para ser um sinal de contradição. Vós mesmo atereis a alma varada por uma aguda espada e assim serão patenteados os corações de muitos. Tendo Simeão acabado de falar, começou também a profetisa Ana, inspirada pelo Espírito Santo, a glorificar o menino Jesus, felicitando a Santíssima Virgem. Esta luzia, como uma rosa celeste, ofereceram o sacrifício mais pobre, exteriormente, mas José deu secretamente a Simeão e a Ana muitas barras pequenas amarelas, para serem pregadas em benefício das virgens pobres do templo. Depois do sacrifício, partiu a Sagrada Família, seguindo logo, através de Jerusalém, para Nazaré. Maria, a Virgem Puríssima, Imaculada, sujeitou-se humildemente à lei da purificação, escondendo deste modo também o seu alto privilégio. Apesar de tão belo ato de humildade, devia o gládio da dor atravessar-lhe a alma. Dor e sofrimento, considerados à luz da fé, não são males, mas uma fonte de bênção e graça. A profecia de Simeão atravessou dolorosamente o brando coração materno de Maria, mas em pouco, esse coração havia de sofrer uma nova dúvida em mente, quando se viu forçada a fugir de Nazaré para o Egito, a fim de salvar o menino Jesus das garras dos assassinos, enviados por Herodes. Ouçamos o que Ana Catarina nos narra a respeito. Viu um jovem resplandecente aproximar-se da cama de José e falar-lhe. José acendeu uma luz e, batendo a porta do quarto de Maria, pediu licença para entrar. Viu entrar e falar-lhe. Depois, foi à estrebaria dos jumentos e um quarto. Aprontou tudo para a viagem. Maria vestiu-se imediatamente para a fuga e foi à casa de sua mãe, Santa Ana, anunciando-lhe a ordem de Deus. Ana abraçou a Santíssima Virgem diversas vezes, chorando. Maria lhe prostrou-se no chão, desfazendo-se em lágrimas. Ambas apertaram, mais uma vez, o menino Jesus de encontro ao coração. Ainda não era meia-noite, quando abandonaram a casa. Maria levava o menino Jesus, em uma faixa, diante de si, vestia um manto largo, que envolvia o menino. Vi a sagrada família passar, ainda de noite, por alguns lugarejos e descansar, pela manhã, em um rancho. Só três vezes acharam, durante a fuga, uma estalagem para pernoitar. Nos outros dias, com os frequentes e penosos desvios, dormiam sempre em barrancos, cavernas e lugares desertos, longe da estrada. Viajavam sempre à distância de uma milha da estrada real, sofrendo falta de tudo. Vios chegar cansados e abatidos a uma gruta, perto de Efraim. Mas, para os refrescar, brotou uma fonte da terra e aproximou-se-es uma cabra selvagem, que deixou ordenhar-se por eles. Apareceu-es também um anjo, que os consolou. Tendo passado o território de Herodes e entrado num vasto deserto arenoso, não viram mais caminho, nem sabiam a direção. Diante de si, viram serras inviáveis. A sagrada família estava muito angustiada. Ajoelharam-se, pedindo a Deus socorro. Então vieram algumas feras enormes, que olharam para as serras, correram para a frente e voltaram para trás, como cães que querem conduzir alguém a certo caminho. A família sagrada seguiu finalmente as feras, atravessou a montanha, e entrou numa região deserta e inóspita. Via cercada por uma quadrilha de salteadores, o chefe, com cinco ou seis homens. A princípio estes se mostraram malévolos, mas a vista do menino Jesus, tocou um raio de graça o coração do chefe, que proibiu a sua gente fazer mal aos viajantes. Conduziu a santa família à sua cabana, na qual a mulher lhes ofereceu alimentos, trouxe também uma gamela com água, para que Maria nela banhasse a Jesus. Nossa Senhora aconselhou-lhe que banhasse na mesma água o filho morfético. Esse menino estava cheio de lepra, mas, apenas mergulhado na água, caíram-lhe as crostas da enfermidade e tornou-se sã e limpo. A mulher ficou fora de si, de alegria. Tive uma visão, na qual conheci que o menino curado se tornou, mais tarde, o bom ladrão. Pela madrugada, a sagrada família continuou a viagem pelo deserto e, tendo perdido de novo o rumo, vieram animais rasteiros mostrar-lhe o caminho. Mais tarde, vinham sempre brotar uma rosa de Jericó, ao alcance da vista. Havendo chegado já às terras do Egito, vi a família sagrada Lânguida de Sede, passar por um mato, em cuja orla havia uma tamareira. As frutas pendiam do alto da árvore. Maria aproximou-se com o menino Jesus e, levantando-o, rezou, então se inclinou a tamareira com a copa, de modo que lhe puderam colher todos os frutos. A sagrada família tomou o caminho de Heliópolis, cidade do Egito. Em frente às portas dessa cidade havia um grande ídolo, uma cabeça de touro sobre uma coluna, como o pedestal. Sentaram-se os viajantes não longe dela, debaixo de uma árvore, para descansar. Pouco tempo depois se deu um abalo da terra, o ídolo vacilou e caiu do pedestal. Houve por isso na cidade grande alvoroço entre o povo. A sagrada família entrou pela cidade e foi morar sob um baixo ao pendri. José construiu, diante dessa morada, uma sacada, de madeira. Viu trabalhar muito em casa, como também fora e via a Virgem Santíssima tecendo tapetes ou fazendo outro trabalho. Moraram perto de ano e meio em Heliópolis, tiveram, porém, de sofrer muitas perseguições, depois de terem caído ainda outros ídolos, num templo vizinho. Pouco antes de deixar a cidade, teve a Santíssima Virgem, por um amigo, notícias da matança das crianças de Belém. Maria e José ficaram muito tristes. O menino Jesus, que já podia andar, chorou durante todo o dia. Por causa da perseguição e por falta de trabalho, saiu a sagrada família de Heliópolis e, indo ao interior do país, em direção a Mênfis, veio para uma tareia, onde José executou muitos trabalhos de construção. A chegada, caiu também o ídolo de um pequeno templo e, mais tarde, todos os ídolos. Vi como o menino Jesus, pela primeira vez, buscou a água da fonte para sua mãe. Maria estava rezando, quando o menino Jesus, saindo furtivamente, foi ao poço e com um odre, para buscar água. Maria ficou muito comovida quando Jesus voltou e pediu-lhe de joelhos que não o fizesse mais, com medo de que caísse no poço. Jesus, porém, disse-lhe que teria muito cuidado e queria sempre ir buscar água, quando ela precisasse. Ainda pequenino, nosso Senhor prestava muitos serviços aos pais, era muito atencioso e ajuizado, notava tudo. E a também comprar pão no próximo bairro dos judeus, em troca dos trabalhos de Maria. Quando o menino Jesus foi lá pela primeira vez, tinha seis ou sete anos. Vestiu, também pela primeira vez, aquela túnica parda, tecida pela Virgem Santíssima e bordada embaixo com florões amarelos. No caminho, lhe apareceram dois anjos, que lhe anunciaram a morte de Herodes, o Grande. Vi que São José estava muito abatido uma noite, não lhe pagaram o salário e, assim, não pôde trazer nada para casa, onde tanto precisavam. Cheio de angústia, ajoelhou-se no campo deserto, queixando a Deus sua mágoa. Na noite seguinte, lhe apareceu um anjo, que lhe trouxe a ordem de partir do Egito e voltar à sua terra, pela estrada real. A viagem correu sem maior perigo para a Santa Família. Mas Maria Santíssima muitas vezes ficou aflita por causa de Jesus, que sofreu muito com a caminhada através da areia quente. José quis ir primeiro a Belém e não para Nazaré, estava, porém, indeciso. Finalmente, lhe apareceu um anjo, que lhe ordenou voltar para Nazaré, o que fez imediatamente. Ana ainda estava viva. Jesus tinha oito anos, menos três semanas. Parágrafo 9 Da mocidade de Jesus Sua permanência em Jerusalém, onde ensina aos doutores da lei e é encontrado pelos pais no templo, não se deve supor que Jesus acompanhasse os pais pela primeira vez a Jerusalém, quando tinha doze anos. O santo evangelista Lucas diz apenas, e os pais iam todos os anos a Jerusalém, no dia solene da Páscoa. E quando Jesus tinha doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia de festa. E, acabados os dias que esta durava, quando voltaram para casa, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o advenissem. São Lucas 2,41 a 43 São Lucas não diz, portanto, de nenhum modo, que era a primeira vez que Jesus acompanhava os pais a Jerusalém. Não haveria ele cenamente mencionado nem essa viagem, nem as dos outros anos, se não houvessem acontecido coisas importantes, que era, desejável transmitir à posteridade. Visto que a escritura sagrada pouco relata da infância de Jesus, deve ser de grande interesse para nós o que Ana Catarina e Meriche nos contam dessa época, descrevendo como o nosso divino Salvador passou a infância em mocidade. Via a sagrada família, constituída pelas três pessoas Jesus, Maria e José, desde o décimo até o vigésimo ano de Jesus, morar duas vezes em casa alugada, com outras famílias, do vigésimo ao trigésimo ano de Cristo, via morar sozinha numa casa. Havia na casa três quartos separados, o da mãe de Deus era o mais espaçoso e agradável e nesse se reuniam também os três membros da família para a oração, fora disso, raramente os vi juntos. Durante a oração ficavam em pé, as mãos cruzadas sobre o peito, pareciam rezar alto. Viu-os rezar muitas vezes de noite, à luz do candeiro. Todos dormiam separados nos respectivos quartos. Jesus passava a maior parte do tempo no seu quarto. José carpintejava no céu, viu talhar varas e ripas, polir peças de madeira ou, de vez em quando, trazer uma viga. Jesus ajudava-o no trabalho. Maria ocupava-se muito com trabalhos de costura ou certa espécie de ponto de malha, com varinhas. Viu Jesus cada vez mais recolhido, entregue à meditação, a proporção que se lhe aproximava o tempo da vida pública. Até os dez anos prestava aos pais todos os serviços que podia. Era também amável, serviçal e obsequiador para com todos na rua e onde quer que se lhe oferecesse ocasião. Como menino, era modelo para todas as crianças de Nazaré. Amavam-no e receavam desagradar-lhe. Os pais dos companheiros, censurando os maus costumes e as faltas dos filhos, costumavam dizer-lhes, que dirá o filho de José, se lhe contar isso. Como ficará triste? Às vezes se lhe queixavam dos filhos, na presença destes, pedindo, dizem-lhe que não façam mais isso ou aquilo. E Jesus aceitava-lhe de maneira infantil, como brincadeira, julgando aos amigos carinhosamente que procedessem de tal ou tal modo. Rezava também com eles pedindo ao Pai Celeste força para se corrigirem, pessoa de alza confessarem sem demora as faltas e a pedirem perdão. Jesus tinha figura esbelta e delicada, rosto oval e alegre, até sadia, mas pálida. O cabelo liso, de um louro arruivado, repartido no alto da cabeça, pendia-lhe da testa, franca e alta, sobre os ombros. Vestia uma túnica comprida, de cor parda acinzentada, inteiramente tecida, que lhe chegava até os pés. As mangas eram um pouco mais largas nas mãos. Aos oito anos foi Jesus pela primeira vez a Jerusalém, para a festa da Páscoa e depois ia todos os anos. Quando ele veio a Jerusalém, na idade de doze anos, possuía já muitos conhecidos na cidade. Os progenitores costumavam andar com os conterrâneos nessas viagens e, como fosse já a quinta romaria de Jesus, sabiam que sempre andava em companhia dos jovens de Nazaré. Desta vez, porém, na volta, se separara dos companheiros, perto do Monte das Oliveiras, pensando estes que fosse juntar-se aos pais. Mas, quando chegaram a Gopina, notaram Maria e José a ausência de Jesus e tornaram-se muito inquietos. Voltaram imediatamente, procurando-o pelo caminho em Jerusalém, mas não o acharam logo. Nosso Senhor se havia dirigido, com alguns rapazes, a duas escolas da cidade, no primeiro dia, a uma, no segundo, a outra. No terceiro dia, fora de manhã, a uma terceira escola, e de tarde ao templo, onde o acharam os pais. Jesus pôs os doutores e rabinos de todas as escolas, em tal estado de admiração e de embaraço, pelas suas perguntas e respostas, que resolveram humilhar o menino, por intermédio dos rabinos mais dotos, na tarde do terceiro dia, em auditório público, interrogando-o sobre diversas matérias. Vi Jesus sentado numa cadeira grande, rodeado de numerosos judeus velhos, vestidos como sacerdotes. Escutavam atentamente e parecia estarem furiosos. Como o Senhor houvesse alegado, nas escolas, muitos exemplos da natureza, das artes e ciências, para demonstrar as suas respostas, reuniram-se conhecedores de todas essas matérias. Começando estes, pois, a discutir com Jesus, entrando em pormenores, objetou-lhes que tais coisas não se deviam discutir no templo, queria, porém, lhes responder por sério e sua vontade de Deus. Falou então sobre a medicina, descrevendo todo o corpo humano, como ainda não o conheciam os sábios, discorreu sobre astronomia, arquitetura, agricultura, geometria, matemática, jurisprudência e sobre tudo o que lhe foi proposto. Deduziu tudo isso tão claramente da lei e da promissão, das profecias do templo, dos mistérios do culto e dos sacrifícios, que uns não se fartavam de admirar e outros ficavam, ora envergonhados, ora zangados e afinal todos se tornaram furiosos, porque lhes disseram a nosso Senhor coisas de que nunca haviam tido conhecimento, nem tão clara compreensão. Já havia ensinado desse modo algumas horas, quando José e Maria chegaram ao templo, para se informarem, com levitas conhecidos, a respeito do filho. Que o menino Jesus fizesse essa viagem de Nazaré a Jerusalém a pé, com oito anos, não se pode estranhar, pois que os meninos do Oriente, como, em geral, os dos países cálidos, se desenvolvem mais cedo, corporal e espiritualmente, do que nos países frios. Jesus já fizera nessa idade a viagem do Egito a Nazaré, viagem muito mais longa e penosa. Devia ser até estranho e inexplicável que o menino Jesus não houvesse tomado parte nas Romarias anuais a Jerusalém, dos oito aos doze anos. Pelo contrário, explica-se fácil e satisfatoriamente a confiança de Maria e José para com o menino de doze anos, se este fazia aquela viagem, não pela primeira, mas pela quinta vez. Então souberam que se achava com os doutores da lei no auditório. Como fosse um lugar em que não iês era permitido entrar, mandaram um dos levitas chamar Jesus. Este, porém, iês mandou dizer que primeiro queria acabar o trabalho. Magou muito a Maria não vir ele logo. Era a primeira vez que fazia saber aos pais que as ordens destes não eram as únicas que tinha a cumprir. Ensinou-o ainda uma boa hora e, só depois de todos estarem refutados, envergonhados e em partes zangados, foi que saiu do auditório e se dirigiu ao átrio de Israel e das mulheres, para se encontrar com os progenitores. José, retraído e admirado, nada disse. Maria, porém, encaminhou-se para ele, dizendo, Filho, por que nos fizeste isso? Olha que teu pai e eu te andávamos procurando, cheios de aflição. Mas Jesus, ainda muito sério, disse, por que me procuráveis? Não sabeis que me devo ocupar das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam essas palavras e partiram com ele, sem demora, de volta a Nazaré. A doutrina de Jesus produziu grande sensação entre os doutores da lei, mas estes guardaram silêncio sobre o acontecimento, falando só de um menino presunçoso, a quem haviam repreendido, que possuía bom talento, mas precisava ainda ser educado e polido. Jesus, ficando em Jerusalém, não teve nenhuma intenção de afligir os pais, teve em mira só a vontade do Pai Celeste, que lhe inspirou ficar, para revelar a divina sabedoria. Por isso, mostrou nas escolas e no templo um saber maior que o natural. Como menino de doze anos, ainda não frequentara nenhuma escola, mas já se apresentava como mestre dos doutores. Oxalá tivessem ouvido e recebido a doutrina com coração suscetível. Mas, vaidosos de seu saber, não queriam ser ensinados, antes quiseram humilhar-o, propondo-lhe perguntas difíceis, as quais, como supunham, não poderia responder. Mas foram eles mesmos que ficaram humilhados pelas sábias respostas de Jesus e por isso se enraveceram contra ele. Recusaram-se a ver a luz que os iluminava. Uma estrela milagrosa anunciara o nascimento do Messias, mas o povo escolhido não se importara com tal fato, nem receber ao Salvador. O menino Jesus fez brilhar a sua luz no templo, mas as autoridades do povo, os sacerdotes e doutores fecharam propositadamente os olhos a essa luz. Por isso isso será tirada, cada ano, voltará ao Salvador ao templo, mas não ensinará mais publicamente, até que, chegada a idade madura, percorrerá todas as regiões da Palestina, pregando sua doutrina divina a todo o povo. Então se apresentará de novo no templo, exclamando, em alta voz, eu sou a luz do mundo. Jerusalém, se ao menos nesse dia o conhecesses. Parágrafo décimo A vida do Senhor, até o começo de suas viagens apostólicas Depois de voltar de Jerusalém, viveu Jesus, até a idade de trinta anos, com Maria e José, em paz e recolhimento, na pequena casa de Nazaré. Nem a escritura é sagrada, nem a tradição nos transmitem pormenores dessa época. O Evangelho diz apenas, e era isso, aos pais, submisso, São Lucas 2,51. Também Ana Catarina Emeriche conta pouco dessa fase da vida de Jesus. Ouçamos os fatos principais. Depois de Jesus ter voltado a Nazaré, vi preparar-se uma festa, em casa de Santa Ana, onde todos os moços e moças, parentes, e amigos de Jesus, se reuniram. Nosso Senhor era a pessoa principal dessa festa, a qual estiveram presentes trinta e três meninos, todos os futuros discípulos do Salvador. Ele os ensinou e contou-lhes uma belíssima parábola de núpcias nas quais a água seria mudada em vinhos convidados e diferentes em amigos fiéis. Depois Jesus falou de outras bodas, nas quais o vinho seria mudado em sangue e o pão em carne, e esta boda permaneceria com os convidados até o fim do mundo, como consolação e conforto e como vínculo vivo de união. Disse também a Natarael, jovem parente seu, estarei presente às tuas bodas. Desde esse tempo, Jesus sempre foi como que o mestre dos companheiros. Sentava-se-lhes no meio, contando ou ensinando, ou passeava com eles pelos campos. Aos dezoito anos, começou a ajudar a São José na profissão. Dos vinte aos trinta anos, teve muito o que sofrer, por secretas intrigas dos judeus. Estes não podiam suportar-io, dizendo, com inveja, que o filho do carpinteiro queria saber tudo melhor. Na época em que começou a vida pública, tornou-se cada vez mais solitário e meditativo. Quando Jesus se aproximava dos trinta anos, tornou-se José cada vez mais fraco. Vê Jesus e Maria mais vezes em companhia dele. Maria sentava-se-lhe ao lado do leito, de quando em quando. Quando José morreu, estava Maria sentada à cabeceira da cama, segurando-nos braços. Jesus se achava em frente, junto ao peito do moribundo. Vê o quarto cheio de luz e de anjos. O corpo de José foi envolvido no largo pano branco, com as mãos postas abaixo do peito, deitado num caixão estreito e depositado numa bela gruta sepulcral, perto de Nazaré, gruta a qual receber a comodação de um homem bom. Além de Jesus e Maria, foram poucos os que acompanharam o caixão, viu, porém, acompanhado de anjos e rodeado de luz. O corpo de José foi levado mais tarde pelos cristãos para um sepulcro perto de Belém. Jugo veio jazer ali, ainda hoje, em estado incorrupto. José teve de morrer antes de Jesus, pois, sendo muito fraco e amoroso, não lhe teria sobrevivido à crucificação. Já sentira profundamente as perseguições que o Salvador teve de sofrer, dos vinte aos trinta anos, pelas repetidas maldades secretas dos judeus. Também Maria havia sofrido muito com essas perseguições. É indizível com que amor o jovem Jesus suportava as tribulações e intrigas dos judeus. Depois da morte de José, Jesus e Maria se mudaram para uma aldeia situada entre Caffa Malme e Bethsaida, em que um homem chamado Levi ofereceu uma casa a Jesus. Maria Cleopai, que, com o terceiro marido, vivia na casa de Santa Ana, perto de Nazaré, mudou-se para a casa de Maria, em Nazaré. Vi Jesus e Maria irem de Cafarnaum para lá e creio que Maria ficou ali, pois havia acompanhado Jesus a Cafarnaum. Entre os moços de Nazaré Jesus já tinha muitos adeptos, mas sempre o abandonavam de novo. Andava com eles pelas regiões marginais do lago e também em Jerusalém, pelas festas. A família de Lázaro, em Betânia, era também já conhecida de Jesus. Parágrafo décimo primeiro. As viagens apostólicas de Jesus, antes do seu batismo no Jordão. Segundo as narrações de Ana Catarina e Meriche, o divino Salvador já fizera, antes do seu batismo, diversas viagens longas através da Palestina começando a pregar em público sua doutrina. Essas viagens tinham um fim preparativo. Por toda parte exortava os homens a que recebessem o batismo de João, em espírito de penitência e ensinava que o Messias devia aparecer por aqueles dias. Que ele mesmo era o Messias, não o dizia por encontro? Admiravam-no como o homem sábio e por suas qualidades espirituais e corporais, ficavam surpreendidos pelos seus feitos milagrosos. Mas não chegavam a conhecer-lhe a divindade, pois os judeus tinham a opinião muito errada, a respeito do Messias e do seu reino. Julgavam-no um rei vitorioso, que fundaria um poderoso reino. Jesus, porém, aos seus olhos, era apenas o filho do carpinteiro. Ana Catarina viu Jesus primeiro indo de Cafarnelma a Hebron, por Nazaré e Betânia, onde se hospedou em casa de Lázaro. Visitou o deserto, onde Isabel esconder o menino João e, voltando a Hebron, começou a visitar os enfermos, consolando-os e aliviando-os. Os possessos tornavam-se sossegados perto dele. De Hebron, foi Jesus a foz do Jordão, no mar morto, atravessou-o, para outra banda, dirigindo-se à Galiléia. Passou por Datain, cerca de quatro léguas distante de Samaria, onde, numa casa grande, vivem muitos possessos, que ficaram furiosos à aproximação de Nosso Senhor, quando, porém, Isfalou, tornaram-se inteiramente calmos e voltaram para sua terra. Em Nazaré, Jesus visitou os conhecidos de seus pais, mas foi, em toda parte, recebido com frieza e, querendo ensinar na sinagoga, não lhe o permitiram. Falou, porém, na praça pública, diante de grande multidão de povo, sobre o Messias e João Batista. Depois foi com Maria Cafarnaum e Dali novamente, de aldeia em aldeia, passando pelas sinagogas, para ensinar, consolando e socorrendo os enfermos. Esteve em Caná, depois da beira do mar da Galiléia, onde expulsou o demônio de um possesso. Pedro pescava ali, Jesus falou com André e outros. Partindo do lago, com seis a doze companheiros, tomou o caminho de Sidônia, a beira-mar, passando pela montanha do Líbano. Nessa cidade deixou os companheiros e foi a Sarepe que ensinou as crianças e muitas vezes se retirava a uma pequena floresta, perto da cidade, para rezar sozinho. Depois de voltar a Nezaré, ensinou também na sinagoga, como, porém, surgisse descontentamento e monuração contra ele, declarou aos amigos que ia a Betsaida. Ali ensinou-o e, do mesmo modo, em Cafarnaum, percorrendo assim toda a Baixa Galiléia. Em Séfores, curou cerca de cinquenta lunáticos e possessos, por causa disso se deu um tumulto na cidade, de maneira que Jesus teve de fugir, escondendo-se numa casa para abandonar a cidade de noite. Maria que, com outras piedosas mulheres, estava presente, afligiu-se muito vendo-o, pela primeira vez, perseguido à viva força. Em Betúlia, Jesus foi recebido e tratado amistosamente, como também em Quedes aequizion. Celebrou o sábado em Jeresrael, com os nazarenos, que faziam votos e viviam uma vida de mortificações e austeridades. Tendo depois exortados os publicanos de um lugar, na estrada real de Nazaré, a que não exigissem mais do que os direitos justos, ensinou em Queslote, ao pé do Monte Tabor, sobre o batismo de João. Os fariseus deram-lhe um banquete, para espiar-lhe e examinar-lhe a doutrina. Havia, porém, na cidade um costume direito antigo, segundo o qual os pobres deviam ser convidados aos banquetes que fossem oferecidos a forasteiros. Sentando-se, pois, à mesa, Jesus perguntou logo aos fariseus onde estavam os pobres e mandou os discípulos chamar primeiros, pelo que ficaram os fariseus muito zangados. Ainda na mesma noite partiu de Queslote e chegou, pela tarde do dia seguinte, a Quimquí, aldeia de pastores. Quando ensinou na sinagoga, levantaram-se contra ele os fariseus, provocando um tumulto. Jesus continuou seu caminho, de noite, indo pela estrada real, até um lugarejo perto de Nazaré, habitado por pastores. Ali curou dois leprosos, mandando-os lavar-se com a água na qual ele havia banhado os pés. Cerca de um quarto de légua antes de chegar a Nazaré, entrou Jesus na casa de um enceno, chamado Eleude, com o qual rezou e conversou com grande intimidade, sobre a sua missão e o mistério da Arca da Aliança. Explicou-lhe como aceitar um corpo humano do germe da bênção, que Deus tirara de Adão, antes do primeiro pecado, que viera para salvar os homens, os quais se lhe mostraria muito ingratos. A Virgem Santíssima veio com Maria Cleopai a Jesus, suplicando-lhe que não fosse a Nazaré, pois o povo estava irritado. Ele respondeu que esperaria só os companheiros que com ele queriam ir a João Batista e depois passaria por Nazaré. Maria voltou a Cafarnaum. Jesus, porém, encaminhou-se com Eleude, pelo vale de Estelon, a cidade de Endor, pregando aí na praça pública sobre o batismo de João e sobre o Messias. Os habitantes de Endor não eram propriamente judeus, mas antes escravos e refugiados. Na tarde do terceiro dia voltou com Eleude e foi a Nazaré, onde ensinou na escola e sinagoga, falando de Moisés e explicando profecias sobre o Messias. Mas, como falasse de tal modo que os fariseus puderam concluir que se referia a eles mesmos, enraveceram-se contra Ele, censurando-lhe as relações com publicanos e pecadores, como também o fato de abençoar muitas crianças, a pedido das mães. Na escola, lhe propuseram muitas perguntas intrincadas, mas Jesus reduziu todos os doutores ao silêncio. Ao legispírito respondeu com a lei de Moisés, ao médico, falou das doenças e do corpo humano, revelando conhecimentos por aquele inteiramente ignorados, aos astrônomos, ensinou o curso dos astros, discorreu também sobre comércio e indústria. Três jovens ricos pediram para ser recebidos como discípulos. Ele, porém, os recusou com tristeza, porque não pediram com intenção sincera. O Senhor enviou os discípulos, que então eram nove, a João, a quem mandou anunciar a sua vinda. Ele próprio, porém, acompanhado por Eliud, foi de Nazaré primeiro a Shem, curou-a em um morfético e continuou depois o caminho pelo vale de Estrelon. Nessa noite, no caminho, Jesus se mostrou a Eliud em gloriosa transfiguração e na manhã seguinte, o Senhor mandou voltar para casa. Jesus continuou o caminho, passando ao pé do Monte Garizim, perto de Samaria, chegou à cidade de Goufina, onde o receoram com respeito. Entrando na sinagoga, explicou o livro de um profeta e provou que o tempo do Messias devia haver chegado. Depois veio a uma aldeia de pastores e lhe falaram do matrimônio ilícito de Herodes. Jesus censurou severamente o procedimento do rei. Com o mesmo rigor condenou, em geral, os pecados da vida matrimonial. Repreendeu, também alguns em particular, pela vida de adultério que levavam, a muitos de seus pecados mais ocultos, de modo que prometeram, com profunda contrissão, fazer penitência. De noite chegou Jesus a Betânia e hospedou-se em casa de Lázaro, onde Nicodemus, João, Marcos, Verônica e outros estavam reunidos. Durante a refeição, disse Jesus que lhe ia chegar um tempo muito sério, que ele estava para entrar em um caminho cheio de contrariedades e perseguições, que lhe ficassem fiéis, se queriam ser-lhe verdadeiros amigos. No dia seguinte, Marta apresentou Jesus à irmã, chamada Maria Silenciosa. Jesus falou-lhe, conversaram sobre coisas divinas, Marta falou-lhe também, com grande tristeza, a respeito de Madalena. Jesus consolou-a. A mãe de nosso Senhor veio também a Betânia, com algumas das santas mulheres. O divino Mestre falou-lhe carinhoso e sério, dizendo-lhe que ia agora procurar João, para ser batizado e que depois teria de cumprir a sua missão, a via de Amaiá como sempre. Mas, daquele tempo em diante, devia viver e trabalhar para todos os homens. Jesus seguiu então com a Lázaro em direção a Jericó, para serem batizados. Andou descalço pelo caminho pedregoso, até o lugar do batismo, contavam-se cerca de nove léguas. Parágrafo décimo segundo. Vida pública de João Batista. Antes do Salvador começar a pregar publicamente a sua doutrina, enviou a divina providência a um homem que, pelo aspecto extraordinário e pelas exortações à penitência e ao batismo, devia atrair a atenção de todo o povo. Era João, filho de Zacarias e Isabel, de Hebron. Para salvar o mesmo dos sicários de Herodes, por ocasião da carnificina das inocentes crianças de Belém, a mãe levaram-o para o deserto, em que permaneceu até o princípio da sua vida pública. A tarefa de João Batista, como o último e maior profeta do Velho Testamento, era preparar o caminho do Salvador e, estando já no limiar do Novo Testamento, apresentar Jesus, o Cordeiro de Deus que, carregado dos pecados de todo o mundo, devia realizar a salvação do gênero humano, por seu amor e paixão. Como João cumpriu essa difícil tarefa, contando-nos intuitivamente a religiosa de Dulém, pouco antes de deixar o deserto do Líbano, teve a João uma revelação a respeito do batismo. Voltou depois do deserto para junto dos homens, produzindo em todos uma impressão maravilhosa. Alto, emagrecido pelo jejum e pelas mortificações, mas forte, era uma figura extraordinariamente nobre, pura, simples e dominante. Pelo meio do corpo, trazia cingido um pano, que lhe cai até aos joelhos. Vestia um manto áspero, pardo, braços e peito descobertos. Vindo do deserto, começou a construir uma ponte sobre um ribeiro. Falava só de penitência e da próxima vinda do Senhor. Tinha voz aguda como uma espada, forte e severa, mas sempre agradável. Passava, por toda a parte, em caminho reto, viu correndo, através de matos e desertos, tirando pedras e árvores do caminho, preparando lugares de descanso, reunindo os homens que o admiravam, buscando-os até nas cabanas, para auxiliá-lo. Caminhou ao longo do mar de Galileia e, seguindo o vale do rio Jordão, passou perto de Jerusalém, para a qual olhou com tristeza, de lá foi a sua terra e a Betsaida. Nos três meses antes de começar o batismo, percorreu duas vezes o país, anunciando aquele que havia de vir. Em lugares onde não havia nada que fazer, viu correr de campo em campo. Entrava pelas casas e escolas, para ensinar, reunia o povo em redor de si, nas ruas e praças públicas. Muitas vezes ouvia indicar a região onde Jesus naquele momento se achava. João batizou em diversos lugares, primeiro, perto de Ainum, na região de Salem, depois em Um, a margem ocidental do Jordão. Não muito longe de Jericó, em seguida, a leste do Jordão, algumas léguas mais para o norte do segundo lugar, por fim voltou a Ainum. A água de que João usava ali em Ainum, para batizar, era de uma lagoazinha, separada de um braço do Jordão por um pequeno dique. A pessoa que se batizava, ficava entre duas línguas de terra, com a água até a cintura. Punha-se São João numa dessas línguas, tirando água com uma taça e derramando o asfibre e a cabeça do neófito. Na outra, se achava um homem já batizado, que colocava a mão sobre o ombro do que estava sendo batizado. Ao primeiro, João o mesmo impuserá a mão. Tendo-se João tornado afamado, no correr de algumas semanas, pela sua doutrina e pelo batismo, Herodes enviou-lhe um mensageiro, com a ordem de apresentar-se-lhe. João, porém, respondeu que tinha muito o que fazer e se Herodes quisesse falar-lhe podia vir pessoalmente. Herodes veio, de fato, a um lugar cerca de cinco léguas distante de Ainum. Chegando, lá, falou-lhe João longamente, em tom muito sério e severo. Vique e Simão, Tiago e Menor, Tadeu e também André, Felipe e Levi, chamado depois Mateus, foram batizados por João. De Nazaré, Jerusalém e Hebron mandaram a grupos inteiros de fariseus e chefes das sinagogas como mensageiros a João, para interrogar-lhe a respeito de sua missão. Vieram também cerca de trinta soldados a João, que os repreendeu severamente, por não terem a intenção de arrepender-se. A multidão dos homens era enorme. Centenas achavam-se sentados por ali e outras centenas chegavam continuamente, para ouvir-lhe a doutrina e receber o batismo. Em Jerusalém houve uma grande sessão do Sinédrio por causa de João. Por três autoridades foram enviados nove homens, entre os quais José de Arematéia. Deviam perguntar a João quem era ele e manda-o vir e ordenar que viesse a Jerusalém, pois se a sua missão fosse justa e legal, ter-se-ia apresentado primeiro no templo. João deu apenas uma resposta curta e áspera. José de Arematéia recebeu o batismo. Vê João atravessar o Jordão e batizar enfermos. Depois voltou à banda oriental do rio, Ainum. Ali apareceu um anjo, que o mandou ir para um outro lado do Jordão, a um lugar perto de Jericó, pois que se aproximava aquele que havia de vir. Então levantaram João e os discípulos às tendas e cabanas do lugar de batismo em Ainum e atravessaram o rio, o segundo lugar de batismo e dista cerca de cinco léguas de Jerusalém. Vieram de novo, duas vezes, emissários do templo, fariseus, saduceus e sacerdotes a João. Diz-os que se levantaria entre eles um homem, o qual não conheciam, que esperassem, pois em pouco viria aquele que o mandara. Eu, na verdade, vos batizo em água, mas virá outro, mais forte do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia dos sapatos. Ele vos batizará na virtude do Espírito Santo e no fogo. São Lucas 3,16 O lugar onde João pregava, era situado à distância de menos de meia légua, do lugar do batismo. Ali estava ensinando. Quando Herodes veio, pela segunda vez, João não se incomodou. Herodes tinha o desejo ilícito de casar-se com a mulher de seu irmão. Propuser, em vão, ao Sinédrio declarar lícito esse matrimônio, temendo também a voz pública, que zapaziguaria por uma sentença de João. Este ensinou, diante dos discípulos, com grande franqueza, sobre o assunto a respeito do qual Herodes queria informar-se. Este mandou entregar-lhe um rolo, que continha escrita a sua causa. O rolo foi posto aos pés de João, pois este não quis contaminar-se, tocando com a mão com que batizava. Então vi Herodes, indignado, deixar o lugar com o séquito. João ensinou sobre o próximo batismo do Messias e disse que nunca o tinha visto, mas acrescentou, para vos dar testemunha dele e mostrar-vos-ei o lugar onde será batizado. Eis que as águas do Jordão se dividirão e surgirá uma ilha. No mesmo instante vi que as ondas do rio se dividiram e avistou-se uma iota branca. Era esse o lugar onde os filhos de Israel atravessaram o Jordão, com a Arca da Aliança. João e os discípulos fizeram uma ponte, até Luté. Ao lado esquerdo desta, havia uma fossa, da qual subia água clara. Alguns degraus conduziam para baixo e, perto da superfície da água, jazia uma pedra sobre a qual Jesus devia permanecer durante o seu batismo. Mais uma vez vi chegar uma comissão de cerca de vinte pessoas, enviadas pelas autoridades de Jerusalém, para pedir contas a João. Respondeu-os como dantes, apelando para aquele, que viria em pouco, para ser batizado. Depois virou-os chegar até perto do lugar de batismo, discutiu com João, que o tinha excomungado. Vieram então a João também os discípulos que Jesus despediram em Nazaré, falaram-lhe de Jesus. Ao batizar-os, João teve a íntima certeza de que Jesus estava perto, pois o viu também numa visão. Desde então, ficou João cheio de indescritível alegria e com saudade de Jesus. Parágrafo décimo terceiro. O batismo de Jesus e o jejum de quarenta dias. Os homens caíram pela soberba, pela humildade e quis o Salvador levantar e-os. Por isso, já no começo de sua tarefa difícil de ganhar os homens para o reino de Deus, pelo exemplo e pela paixão, submeteu-se a uma profunda humilhação, deixando-se batizar por João. Assim exortou o povo, pelo exemplo, a emitaio, ensinando-nos também ao mesmo tempo a implorar, em espírito de humildade e penitência, a benção de Deus para nós e para os nossos trabalhos. Pois a penitência e a humildade nos tornam dignos da benção e do agrado de Deus. Por isso, era tão meritória a humilhação voluntária do Filho de Deus, recebendo o batismo de João, mereceu a santificação da água e os efeitos sacramentais do santo batismo. Catarina Emeriche narra assim o batismo de Jesus, estava reunido uma extraordinária multidão de povo e João falou com grande alento sobre a próxima vinda do Messias e sobre a penitência, disse também que teria de desaparecer, para dar lugar àquele. Jesus estava no meio do apinhado auditório. João, que o viu bem, ficou extremamente satisfeito e fervoroso. Já tinha batizado a muitos, quando Jesus, por sua vez, desceu ao tanque do batismo. Então disse João, inclinando-se diante dele, sou eu que devo ser batizado por vós e vindes a mim. Jesus respondeu-lhe, deixa fazer por hora, convém que assim cumpramos toda a justiça, que me batizes e que eu seja batizado por ti. Também lhe disse, receberás o batismo do Espírito Santo e de sangue. O Salvador dirigiu-se então por cima da ponte, a ilhota, acompanhada por João pelos discípulos André e Saturnino. Entrando numa tenda, despiu as vestes e veio para fora, coberto de uma túnica de um tecido pardo, desceu à margem do tanque, onde despiu também a túnica, tirando-a pela cabeça. Singiu os rins com uma faixa, que lhe envolvia as pernas, até abaixo dos joelhos. Assim entrou na fonte. João estava de lado, ao sul do tanque, tinha na mão uma taça com a abalaga e três biqueiras. Abaixando-se, tirou a água, com a taça e derramou-a, pelas três biqueiras, sobre a cabeça do Senhor, dizendo mais ou menos as seguintes palavras. Já vê, derrame a sua bênção sobre ti, pelos querubinhos e serafins, com sabedoria, inteligência e fortaleza. Jesus subiu então e André e Saturnino cobriram-no com um pano, com o qual se enxugou, vestindo-o depois de uma comprida túnica branca de batismo. Impuseram-lhe as mãos e os ombros, enquanto João lhe pôs a mão na cabeça. Ouviu-se então um grande bramido, vindo do céu, como um trovão e todos que estavam presentes, olharam para cima, estremecendo. Desceu uma nuvem branca e luminosa e vi uma figura lúcida, com asas, pairar por cima de Jesus, derramando sobre ele uma torrente de luz. Vi também a aparição do Pai Celestial e ouvi as palavras, Eis meu filho muito amado em quem põe minha afeição. Mal. 3,17 Jesus, porém, subiu os degraus, vestiu a túnica e dirigiu-se, cercado dos discípulos, ao largo da ilha. João falou com grande alegria ao povo, dando testemunho de que Jesus era o Messias prometido. Citou as promissões dos patriarcas e profetas, que nesse momento foram cumpridas, contou o que tinha visto e que era a voz de Deus, que todos tinham ouvido. Disse também que, daí a pouco, se retiraria, logo que Jesus voltasse. Exortou todos a seguirem Jesus. Jesus confirmou simplesmente o que João dissera. Disse também que se retiraria por algum tempo, mas depois viessem a ele todos os enfermos e aflitos, pois que isso daria consolação e socorro. Depois de batizado, Jesus partiu com os companheiros, primeiro para Belém, seguindo daí para o sul do mar morto. Pelo mesmo caminho que a Sagrada Família tomara, na fuga para o Egito. De lá, voltando, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para jejuar quarenta dias. Começou o jejum na montanha de Jericó, onde subiu ao monte deserto e íngreme de quarentania e rezou numa gruta. Descendo do monte, atravessou, numa embarcação, o rio Jordão e veio a uma montanha muito íngreme, distante cerca de nove léguas do Jordão. Jesus rezava numa gruta, ora prostrado por terra, ora de joelhos, ora em pé. Não comia nem bebia, mas era confortado pelos anjos. Cada dia, conta Ana Catarina Emeriche, a obra da oração de Jesus é diferente, cada dia nos alcança outras graças. Sem essa obra, não podia ser meritória a nossa resistência às tentações. Outro dia o vi prostrado com o rosto em terra, quando vieram numerosos anjos, que o adoraram e lhe perguntaram se podiam apresentar-lhe a sua missão e se ainda era a sua vontade de sofrer como homem, para os homens. Tendo Jesus de novo confirmado sua vontade de aceitar os sofrimentos, erigiram em frente uma cruz alta. Três anjos trouxeram uma escada, outro uma cesta, com cordas e ferramentas, outros, a lança, a haste de sopro, varas, chicotes, coroa de espinhos, pregos, tudo o que depois se empregou na sagrada paixão. A cruz, porém, parecia uca, podia abrir-se, como um armário estava cheia de inúmeros e diversíssimos instrumentos de tortura. Todas as partes e lugares da cruz eram de cores diferentes, pelas quais se podia conhecer que tortura teria de sofrer. Havia também na cruz muitas fitas de diversas cores, como que relatórios de muitas contrariedades e trabalhos que Jesus teria de suportar na sua vida e paixão da parte dos discípulos e de outros homens. Quando, desse modo, toda a paixão estava posta diante dele, vi que Jesus e os anjos choravam. Satanás não sabia que Jesus era Deus, tomou-o por um profeta. Uma vez ouvi a entrada da gruta, sob a figura de certo jovem, a quem Jesus muito amava. Fez barulho, pensado que Jesus se zangasse, mas este nem olhou para ele. Depois, enviou o demônio sete ou nove aparições de discípulos à gruta, disseram-lhe que o tinham procurado ansiosamente, não devia arruinar-se lá em cima e abandonar-os. Jesus disse somente, afasta-te, Satanás, ainda não é tempo. Então desapareceram todos. Num dos dias seguintes vi Satanás querendo afigurar-se anjo, trajando vestes resplandecentes. Chegou voando à entrada da gruta e disse, fui enviado por você, Pai, para vos confortar. O Senhor, porém, não olhou para ele. Jesus sofreu fome e sede. Ao cair da noite, Satanás, sob a forma de um homem alto e forte, subiu ao monte. Levava duas pedras que tirara embaixo, dando-lhes a forma de pães. Disse a Jesus, se sois o Filho de Deus, fazei que estas pedras se mudem em pã. Ouvi Jesus apenas dizer, o homem não vive de pão. Satanás ficou furioso e desapareceu. Ao cair da tarde do dia seguinte, vi Satanás aproximar-se de Jesus, em forma de um anjo poderoso. Vangloriando-se, disse-lhe, mostrar-vos-ei quem sou e o que posso. Eis aí Jerusalém e o templo. Vou colocar-vos no mais alto pináculo, mostrar então o vosso poder. Satanás segurou-o pelos ombros e, levando-o pelos ares a Jerusalém, colocou-o no cimo de uma torre. Depois voou para baixo, a terra e disse, se sois o Filho de Deus, mostrai o vosso poder e atirai-vos à terra. Pois está escrito, ele mandará os seus anjos, que vos sustentarão com as mãos, a fim de que não machuqueis os pés de encontro às pedras. Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então voltou Satanás, cheio de raiva e Jesus lhe disse, usa do teu poder, do poder que te foi dado. Satanás, furioso, segurou-o de novo pelos ombros e, levando-o por cima do deserto, em direção a Jericó, colocou-o no mesmo monte onde Jesus começara o jejum. Era o ponto mais alto do monte, no qual tinha posto, mostrou em redor de si e viram-se os mais maravilhosos panoramas, em todas as direções do mundo. Então disse Satanás a Jesus, sei que quereis propagar agora a vossa doutrina. Eis aí todas essas terras magníficas, esses povos poderosos e aqui a pequena Judéia. E de lá? Dar-vos-ei todas essas terras, se, prostrado a meus pés, me adorardes. Jesus disse, adorarás o Senhor teu Deus e a ele servirás. Afasta-te, Satanás. Então vi Satanás, numa forma indescritivelmente de onda, lançar-se para baixo e desaparecer. Logo depois, vi um grupo de anjos aproximar-se de Jesus e levar-o à gruta, onde começaram o jejum. Eram doze esses anjos e numerosos outros, para o servirem. Celebrou-se, então, na gruta, uma festa em ação de graças e de júbilo e depois houve um banquete. Jesus desceu do monte e veio ao Jordão, perto do lugar onde João estava batizando. Este se voltou logo para o mestre, exclamando, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Podia-se perguntar, por que fez Jesus um jejum tão rigoroso? Por que se sujeitou aquelas tentações? Jesus está para começar sua vida pública, quer percorrer abertamente o país, repreender os pecadores, convidar-os a converter-se e fazer penitência, na sua doutrina, terá de fazer o frente. Muitas vezes, a opiniões erróneas a respeito da fé e da moral, terá de apresentar-se ao povo como um Messias prometido, como o Filho de Deus e de exigir humilde aceitação de sua doutrina. É uma tarefa dificílima, que traz consigo muitos trabalhos penosos, mortificações, sofrimentos, inimizades e perseguições. Por isso se prepara o Salvador para essa obra com o jejum e meditação, na solidão do deserto. Ali, no retiro absoluto, deixa tentar-se por Satanás, que parece não lhe conhecer a divindade. Por causa da inseparável união de sua alma com o Verbo Divino, não podia a tentação nascer-lhe da própria natureza, mas podia só provir do exterior. O homem tentado, pela tríplice concupiscência, é logo inclinado a ceder à tentação e, desse modo, inúmeros homens caem na ruína temporal e eterna. Jesus, porém, quer salvar os homens dessa maior desgraça, por isso, oferece também o jejum e as tentações sofridas, como expiação dos pecados. Assim nos mostra como devemos vencer a tentação, pela vitória sobre a mesma nos merece a graça de vencer-lhe também. Em tudo se tomou igual a nós, com exceção do pecado. Parágrafo décimo quarto. Eleição dos primeiros discípulos e o milagre de Caná. A figura majestosa de Jesus, o seu trato sério, mas sempre amável e delicado, a força da sua palavra, juntamente com os prodígios extraordinários que operava, deviam fazer profunda impressão em todos. Uns, cheios de boa vontade, creram-lhe humildemente na doutrina e nos milagres, outros, malignos, invejosos e de coração endurecido, encheram-se de ódio contra ele. Quem não se lembra, à vista desses fatos, da profecia do velho Simeão, este menino está posto para a ruína e salvação de muitos, e Israel. Do número ainda pequeno dos aderentes só poucos se lhe tinham juntado, acompanhando-o nas viagens apostólicas. Quando, porém, saiu do deserto, depois do jejum de quarenta dias, aumentou o número dos discípulos, entre estes era André um dos primeiros. Ouvira, com Saturnino, João indicar a Jesus, dizendo, Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ambos se reuniram a Jesus. André conduziu o irmão Simão ao Salvador, que lhe disse, Tu és Simão, filho de Jonas, no futuro serás chamado Quepas. Latim, Petrus. Jesus encontrou-se depois com Filipe e convidou-o para discípulo, dizendo-lhe, Segue-me. Filipe falou a Nathanael do Messias, mas só o saber sobrenatural de Jesus o induziu a seguir-o. Com os discípulos e parentes, dirigiu-se Jesus a Caná, para assistir às bodas a que ele e sua mãe tinham sido convidados. O noivo chamava-se Nathanael e tinha certo parentesco com Jesus, pois era sobrinho da filha de Sobe, a qual já conhecemos como irmã de Santiana. Conta-nos Ana Catarina e Mericho o seguinte. Estavam reunidos mais de cem convidados. Jesus dirigia a festa, presidia os divertimentos, temperando-os com palavras de sabedoria. Foi também quem organizou todo o programa da festa. Vi os convidados, homens e mulheres, divertirem-se separados num jardim, conversando ou brincando. Jesus também tomou parte num jogo de frutas, com amável seriedade. Dizia, às vezes, sorrindo, algumas palavras sábias, que todos admiravam ou escutavam como ouvidos. Nesses dias falou Jesus muito em particular com aqueles discípulos que, mais tarde, se lhe tomaram apóstolos. Quis revelar-se, nessa festa, a todos os parentes e amigos e desejou que todos até então por ele eleitos se conhecessem uns aos outros, naquela reunião, em que havia maior franqueza. No terceiro dia depois da chegada de Jesus, foi celebrada a cerimônia do casamento. Noivo e noiva foram conduzidos da casa da festa-sinagoga. No cortejo havia seis meninos e seis meninas, que levavam grinaldas, depois seguiam seis moços e moças, com flotas e outros instrumentos. Além desses, doze donzelas acompanhavam a noiva, como para mim fazia o noivo, doze mancebos. A cerimônia do casamento foi feita pelos sacerdotes, diante da sinagoga. Os anéis que trocaram, foram um presente de Maria Santíssima e tinham sido bentos antes por Jesus. Para o banquete nupcial reuniram-se todos de novo, no jardim. Viu um jogo preparado por Jesus mesmo, para os homens, a sorte que caía a cada um dos jogadores, indicava-lhe as qualidades, os defeitos e virtudes. Jesus interpretava a sorte de cada um, conforme a combinação das frutas que ganhavam. O noivo ganhou para si a esposa e duas frutas estranhas, num só pé, como já havia antes, no paraíso. Todos se admiravam muito e Jesus falou do matrimônio e do centro pelo fruto da castidade. Depois dos noivos terem comido a fruta, vi que uma sombra escura deles se afastava. A fruta tinha relação com a castidade e a sombra que se apartava. Era a concupiscência da carne. Ao jogo no jardim seguiu-se o banquete nupcial. A sala estava dividida em três partes. Na do meio estava Jesus sentado à cabeceira da mesa. À mesma mesa sentaram-se também Israel, o pai da noiva, os parentes masculinos de Jesus e da noiva e também Lázaro. Às outras mesas laterais sentaram-se os outros convidados e os discípulos. O noivo serviu as mesas dos homens e a noiva-se das mulheres. Jesus encarregara-se das despesas do segundo prato do banquete. Lázaro pagou as despesas, mas só Jesus e Maria o sabiam. Tudo estava bem arranjado pela Santíssima Virgem Marta. Jesus lhes tinha dito que forneceria o vinho para esse prato. Depois de ter sido servido às mesas laterais o segundo prato, que constava de aves, peixe, iguarias de mel, frutas e uma espécie de pastéis, que Seráfia, Verônica, trouxera. Jesus aproximou-se e repartiu todas as iguarias. Depois se sentou de novo à mesa. Serviam-se as iguarias, mas faltou o vinho. Jesus, porém, estava ensinando. Esta parte do banquete ficou aos cuidados da Santíssima Virgem e, como notasse que faltava vinho, aproximou-se de Jesus, lembrando-lhe ansiosamente essa falta, porque ele tinha dito que o forneceria. Jesus, que falava do Pai Celestial, disse-lhe então, Mulher, não vos apoquenteis. Deixai de inquietar-vos e a mim, minha hora ainda não chegou. Assim falando, não manifestava falta de respeito à sua mãe. Disse mulher e não mãe, porque quis nesse momento, como Messias e Filho de Deus, realizar uma ação misteriosa diante dos seus discípulos e parentes, mostrando que ele estava, presente na sua missão divina. Maria não se inquietou mais, disse aos criados, fazei tudo o que lhe vos mandar. Depois de algum tempo, mandou Jesus aos criados trazerem as ânforas vazias e virarem-nas. Trouxeram-nas, eram três ânforas de água e três de vinho. Os criados mostraram que estavam vazias, virando-as por cima de uma bacia. Jesus mandou que enchessem todas com água. As ânforas eram grandes e pesadas, eram precisos dois homens para transportarem cada uma. Depois de estarem cheias de água, e postas ao lado do aparador, Jesus aproximou-se, venzeu as ânforas e, tendo-se sentado de novo à mesa. Disse, enchei os cálices e levai-o ao despenseiro. Este, tendo provado o vinho, aproximou-se do noivo e disse-lhe que sempre for a costume dar primeiro o bom vinho e depois dos convidados terem bebido bastante oferecer o vinho inferior, mas que ele tinha dado o melhor no fim. Então beberam também o noivo e o pai da noiva, ficando ambos pasmos. Os criados protestaram que haviam enchido de água as ânforas e tirado delas para encher os cálices e copos das mesas. Então beberam todos. Não houve, porém, nenhum barulho por causa do milagre, mas reinava silêncio respeitoso em toda reunião e Jesus ensinou muito, a respeito do que se passara. Todos os discípulos, parentes e convidados estavam agora convencidos do poder de Jesus e de sua dignidade e missão. Desse modo esteve Jesus a primeira vez na sua comunidade e foi o primeiro prodígio que nela e para ela operou, para confirmar-lhe a fé. Por isso é relatado na história da sua vida como o primeiro milagre e a última ceia como o último milagre, quando já era firme a fé dos apóstolos. Ao fim do banquete veio o noivo sozinho a Jesus e declarou-lhe, com muita humildade, que sentia extinta em si toda a concupiscência da carne que desejava viver em santidade com a esposa, se ela consentisse. Também a noiva veio a Jesus, sozinha, dizendo-lhe o mesmo. Chamou-os então Jesus a ambos e falou-os do matrimônio, da castidade, tão agradável a Deus e do fruto cêntuplo do Espírito. Citou muitos profetas e santos, que viveram castos, sacrificando a carne, por amor do Pai Celestial, que tiveram como filhos espirituais muitos homens perdidos, reconduzindo-os ao caminho da virtude que assim tinham grande e santa descendência. Os noivos fizeram então voto de continência e de viverem como irmãos durante três anos. Ajoelharam-se diante de Jesus, que os abençoou. Parágrafo décimo quinto. Resumo do primeiro ano da vida pública de Jesus. O primeiro ano de pregação de nosso Senhor compreende o tempo da primeira viagem, antes do batismo, até a primeira Páscoa em Jerusalém. Nesse tempo, tiveram lugar o batismo de Jesus por João Batista, sua estadia por quarenta dias no deserto e seu primeiro milagre público, relatado pelas escrituras sagradas. O das bodas de Caná. Pouco tempo depois de voltar do deserto, Jesus mandou André e Satomino batizarem perto de Betabara. Quando Jesus, vindo de Caná e passando por Cafarnaum, ao longo do lago Genizaré, foi a Jericó, ao lugar onde João batizava, já este não batizava quase ninguém, mas mandava todos a Jesus. Partindo Jesus da região de Jericó, caminhou por um desvio para Nebo, onde destruiu os neófitos, como também em outros lugares, mandando-os batizar pelos discípulos. De lá, foi a Jezreel, ao sul da Galiléia, onde os discípulos da Galiléia se lhe juntaram, Madalena deixara-se persuadir por Lázaro e Marta a ir também lá. Viu Jesus passar pelas ruas e o Salvador olhou-a tão sério, que ficou toda arrependida e envergonhada da vida pecaminosa que levava. Jesus encaminhou-se depois para Cafarnaum e, passando por Betul e Quistote, no monte Tabor, voltou a Jezreel. Em todo o país já se lhe tomara conhecida a doutrina e os milagres, por isso concorria o povo aos lugares onde o mestre pregava. Tendo ido de novo a Cafarnaum, visitou sua mãe, ensinou na sinagoga e curou enfermos, saiu da Galiléia e viajou por Dotaine, Seforis, através da Samaria, até Betânia, na Judéia, onde se hospedou em casa de Lázaro. Todos os dias ia a Jerusalém, para rezar no templo e ensinar. Num desses dias mandou, muito amável e delicadamente, aos numerosos negociantes que se retirassem do átrio dos orantes para o átrio dos gentios. Encontrando-se ali de novo, procedeu com maior severidade, avisando-se que duas vezes os exortava por bem e que da terceira vez empregaria violência. Como a Páscoa estivesse perto, chegara já muita gente a Jerusalém. Jesus comeu o cordeiro pascal, em casa de Lázaro, no monte Sião, junto com os discípulos e parentes. A maior parte da noite passou em oração. Ao amanhecer, se dirigiu ao templo, onde os negociantes se encontravam de novo no átrio dos orantes. Quando, a ordem que lhes deu de se retirarem, queriam resistir, pegou num cabo e, derrubando as mesas, empurrou os relitentes para fora. Os discípulos também empurraram e forçaram todos a sair. Grande número de sacerdotes acorreram e perguntaram-lhe quem lhe dera o direito de fazer isso, ao que lhe respondeu que o templo era ainda um lugar sagrado, apesar do santo tê-lo abandonado e não devia tomar-se lugar de usura e comércio. Em outro dia Jesus cronou o átrio do templo, cerca de dez paralíticos e mudos, o que causou grande sensação. Parágrafo décimo sexto. Resumo do segundo ano da vida pública de Jesus. Três semanas depois da Páscoa, partiu Jesus da Betânia e foi ao lugar de batismo, perto de Ono. Ali o procurou um mensageiro do rei a brigar de Edessa, que estava doente e pediu para ser curado. Enquanto Jesus ensinava, pintou-lhe esse homem o rosto, num pequeno quadro branco, esforçou-se por muito tempo, mas não conseguiu fixá-lo bem, pois cada vez que olhava para Jesus, parecia estar admirado do seu rosto, julgando que devia começar de novo. Acabada a pregação de Jesus, ajoelhou-se o mensageiro diante dele e entregou-lhe uma carta do rei. Jesus leu-a e escreveu nela algumas palavras. Depois apertou a parte mole do invólucro de encontro ao rosto e devolveu a carta ao mensageiro. Este apertou também sobre o desenho que fizera, que depois mostrou perfeita semelhança com o rosto de Jesus. Também no pano em que Jesus tocara, lhe ficou gravado o retrato. Por causa do grande concurso de povo, no lugar onde Jesus batizava, mandaram os fariseus invejosos mensageiros, com cartas, a todas as sinagogas do país, com a ordem de prendê-lo, entregá-lo e de prender e repreender-lhe os discípulos. Jesus mandou por isso aos discípulos que se dispersassem, enquanto ele, com poucos companheiros, fez a longa viagem para Tiro e Sidônia, onde pregou a doutrina e curou enfermos. Entretanto, foram chamados os discípulos a Jerusalém e Janabris, para responderem acerca da doutrina de Jesus e das relações que tinham com ele. Pedro, André e João foram também citados e presos. Mas rasgaram os laços com leve esforço, como por milagre e foram soltos. Jesus, porém, voltou furtivamente a Cafarnaum, onde consolou sua mãe e os discípulos, retirando-se depois novamente para Tiro. Ali foi a Cichor, Libnath e a Dama. Neste último lugar, contou a parábola do administrador infiel. Um velho judeu dessa cidade, que obstinadamente falou contra a doutrina de Jesus e por um milagre ficou com o corpo curvado, converteu-se e foi curado por outro milagre. De Adama, dirigiu-se Jesus ao Monte do Sermão, perto de Berota, às seis léguas de Adama e lá pregou alguns milhares de homens, das dez horas da manhã até a noite. Quando chegou a Cafarnaum, vieram os discípulos de João dar-lhe a notícia da prisão do mestre. Jesus continuou a viagem, encaminhando-se para Betânia, onde permaneceu alguns dias. De noite se retirou para a gruta do Monte das Oliveiras, para rezar na solidão e também porque Adão e Eva, expulsos do paraíso, pisaram pela primeira vez a terra ali, no Monte das Oliveiras. Lázaro e as piedosas mulheres ofereceram-se para edificar hospedarias para Jesus e os discípulos e assim resolveram que se construíssem quinze hospedarias, distribuídas por todo o país. Jesus contou a parábola da pedra preciosa, aplicando-a à Madalena, que, como tal, se tinha perdido. Depois partiu para Betoron, que Bizaim, passando por Gabá e Najot, falando em toda parte do último tempo da graça e da justiça que se lhe seguiria. Contou também a parábola do dono da vinha, que afinal havia enviado o filho e proferiu os assobre Jerusalém. Continuando o caminho pela Samaria, veio ao poço de Jacó, perto de Cichar, onde conversou com a samaritana Dina e se lhe deu a conhecer como o Messias Prometido. Depois tomou o caminho da Galiléia, por Atarote e Inganim, onde curou cerca de quarenta coxos, cegos, mudos, etc. Seguindo depois, por Nain e Caná, para o lago de Genizaré. Em Caná ali veio ao encontro o mensageiro do tribuno de Cafarnaum, cujo filho moribundo o curou. Dirigiu-se então a Cafarnaum, ensinou-a-lhe alguns dias, curando muitos enfermos. Tendo visitado Bethsaida, veio também a Nazaré e, entrando na sinagoga, interpretou como referente a ele mesmo o trecho do profeta Isaías. Isaías 61,1 O Espírito do Senhor repousou sobre mim, porque o Senhor me encheu de sua unção, mandou-me evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, pregar remissão aos cativos e liberdade aos encarcerados, etc. Repreendeu também severamente a injustiça dos fariseus, que por isso se enraveceram e o levaram a um monte, para lançá-lo de um rochedo ao abismo. Jesus, porém, passou despercebido pela multidão apinhada e escapou. Perto de Trariqueia, a margem austral do lago Genizaré, curou Jesus cinco leprosos, depois veio a Galade, atravessando o lago e visitou a casa de Pedro. Num dia curou cerca de cem enfermos, no dia seguinte, outros tantos em Cafarnaum, entre estes a sogra de Pedro. Então percorreu diversas povoações, entre Caná e o lago, como Betúlia, Jotapata, Dotain, Genabrisi, algumas léguas para o sul, Abel-meu-le-be-zeche, atravessando o Jordão, ensinou em Ainon-hamot-galade, Azo, Epron e Betaram-ptajulias, dirigindo-se depois mais para o norte, a Abila e Gadara, onde curou o grande número de doentes e possessos. De lá voltou, ao longo do Jordão, por Dion e Jogbe, Ainon, onde contou a parábola do filho pródigo e celebrou a festa dos Tabemáculos. Atravessando de novo o Jordão, foi a Crabis, Siloé-Corea, na província de Samaria, depois ao norte, a Salen, a Zermish-Metate, ao oeste, a Meros, onde Judas Iscariote se juntou a Jesus. Ali curou também as duas filhas possessas do demônio, de uma viúva chamada Lais de Naim. Em Dotaim, curou um homem hidrópico, de nome Isachar e recebeu Tomé no número dos discípulos. Em Dor, livrou um rapaz pagão de um demônio mudo. Em Gixala curou o filho Cocho e mudo do tribuno daquele lugar. Quando Jesus ensinou num monte, perto de Gabara, estava também presente Madalena, obedecendo a um convite de Marte e das Santas Mulheres. Ficou comovida com as palavras de Jesus e, seguindo a casa de Simão, onde ele se sentara à mesa, derramou-lhe sobre a cabeça um frasco de óleo aromático e recebeu o perdão dos pecados. Converteu-se, mas recaiu pouco depois na antiga vida de pecados. Jesus corou o servo do tribuno de Cafarnaum e depois um leproso, pronunciando apenas estas palavras, quero. FICAÇÃO Enquanto ensinava na sinagoga, entrou por ela precipitadamente um endemoniado, Jesus livrou-o, dizendo ao demônio, cala-te, e sai deste homem. Em Naim, ressuscitou Jesus o filho da viúva Maroni. Quando estava curando o emergido, vieram discípulos de João, dizendo, João manda perguntar-vos. Sois aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Jesus respondeu, Ide, anunciai a João o que tem desouvido e visto, cegos enxergam, coxos andam, surdos ouvem, leprosos ficam sãos, mortos ressuscitam. O que é torto, fica direito e feliz de quem não se escandalizar de mim. Depois falou de João, chamando o maior dos profetas. Em Cafarnaum, ressuscitou a filha do chefe da sinagoga, Jairo. Nesse tempo chamou Mateus, no dia seguinte, disse a Pedro Priandré, segui-me, far-vos-ei pescadores de homens. Também Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram convidados a seguir-o. Atravessando na mesma noite o mar de Galiléia, na barca de Pedro, com os doze apóstolos, apaziguou a tempestade com sua palavra. Alguns dias depois se realizaram a pesca milagrosa e o sermão da montanha. Em Cafarnaum, Jesus corou um paralítico, que fizeram descer pelo teto e colocaram diante do Senhor. A filha do chefe da sinagoga recaiu e faleceu de novo. Jesus foi, a pedido de Jairo, a casa deste. No caminho se deu a cura da mulher que padecia de fluxo de sangue, só pelo contacto com as vestes do Salvador. A filha de Jairo ressuscitou segunda vez, pelo poder divino de Jesus. Os fariseus de Cafarnaum, desde muito inimigos de Jesus, murmuraram contra ele e propuseram-lhe muitas perguntas ardilosas. Jesus operou muitos milagres, à vista deles, curando aí também o homem que tinha uma das mãos secas. Depois foi à terra dos Gerazenos, onde encontrou dois possessos. Os demônios pediram-lhe que os deixassem entrar numa manada de porcos, que estavam perto. Jesus permitiu-lhes. Então se lançou a manada no lago vizinho. Os dois homens, porém, ficaram livres dos demônios. Jesus mandou os discípulos atravessarem o lago antes dele e seguiu-os mais tarde, andando sobre a água. Salvou então Pedro, que ia afundar-se, por falta de fé. Jesus celebrou a festa da dedicação do templo em Cafarnaum e depois enviou os apóstolos e discípulos a diversas regiões, para ensinarem, batizarem e curarem. Com os restantes discípulos percorreu a região ao norte do lago Gemizaré. Na vila de Azanod, situada mais para o sul, pregou um sermão longo e severo, ao qual, as insistências de Marta, também Madalena assistiu. Durante o sermão, teve esta diversos ataques, como convulsões e o demônio saiu-lhe do corpo em forma escura. Ela chorou e recebeu do Senhor o perdão dos pecados, permanecendo depois no estado de graça. Jesus viajou então para Betânia e Hebron, onde visitou a casa paterna de João Batista, dando aos parentes a notícia da decapitação do precursor. Em Jerusalém, curou o homem que por trinta e oito anos estivera doente, ensinando em seguida no templo. Chegando a Tirza, remiu um certo número de presos e dirigiu-se de novo a Cafarnaum, onde ensinou e explicou o Pai Nosso. Ali escolheu os apóstolos, subordinando-lhes os setenta e dois discípulos. Com cinco pães e dois peixes saciou cinco mil homens, que por isso queriam fazê-lo rei. Atravessou, porém, o lago deu em Cafarnaum uma promessa da Santíssima Eucaristia. Pouco depois fartou, com sete pães e sete peixes, a quatro mil homens. Esse milagre, assim como a primeira multiplicação de pães, operou Jesus numa montanha, entre Betsaida e Chorosaim, a margem setentrional do lago Gemizaré. Dirigiu-se depois para o norte, a região de Cesaré e Filipe. Foi ali que interrogou os dois apóstolos, por quem toma o povo o filho do homem. Pedro respondeu com entusiasmo, Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como recompensa, recebeu Pedro a promissão do poder das chaves. Tu és Pedro e sobre esta, Pedra, Edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Dali viajou Jesus para a Betânia, para celebrar a Páscoa. Parágrafo décimo sétimo. Resumo do terceiro ano da vida pública de Jesus. Jesus comeu o cordeiro pascal, em casa de Lázaro, diariamente e ao templo, para ensinar. Contou também a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Partindo depois da festa, Jesus viajou para o monte Tabor e, subindo ao monte com Pedro, João e Tiago o maior, transfigurou-se diante deles. Ouviram a voz do Pai Celestial, Eis o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouvi-o. De volta, curou Jesus, ao pé do monte, um rapaz lunático e endemoniado. Depois se dirigiu a Cafarnaum e pregou dois dias diante de uma grande multidão de povo, sobre um monte, perto de Gabara, algumas léguas oeste do lago. De lá tomou o caminho de tiro, para embarcar e navegar pelo mar Mediterrâneo, para a ilha de Chipre. Jesus desembarcou na cidade de Salamis, onde foi bem recebido, pregou e curou ali, assim como em outras vilas da ilha, na qual também celebrou a festa de Pentecostes. Tendo ali convertido ao todo 570 judeus e pagãos e voltou à Palestina. Desembarcou, com os companheiros, na baía do Monte Camelo, encaminhou-se para Cafamal, onde visitou sua mãe, os apóstolos. De volta da missão, relataram-lhe os trabalhos e receberam novas instruções. Depois tomou o caminho de além do Jordão a Betabara, perto da foz deste rio, no Mar Morto. Continuando a viagem, curou dez leprosos, mandando-lhes que se apresentassem aos sacerdotes. Só um voltou, para agradecê-lhe. Ao entrar em Jericó, viu Jesus a Zaqueu na figueira, foi à casa deste e converteu-o. Marta e Madalena enviaram mensagem, convidando-o a vir a Betânia, porque Lazaro estava muito doente. Perto de Jericó, Jesus ressuscitou uma menina, que estava morta, havia já quatro dias. Ao aproximar-se de Samaria, trouxeram-lhe a notícia da morte de Lázaro. Foi logo à Betânia, ao chegar, havia já oito dias justos que Lázaro morrer e quatro dias que fora sepultado. Jesus fez-se conduzir ao sepulcro, mandou tirar a pedra do túmulo e a tampa do caixão e exclamou, Lázaro, vem para fora, sai. No mesmo instante se levantou este, indo depois para casa, com o Senhor e aqueles que estavam presentes. A ressurreição de Lázaro excetou em Betânia, assim como em Jerusalém, um grande tumulto. Por esse motivo fugiu Jesus, com Mateus e João, para além do Jordão, fazendo dali uma viagem à terra dos reis magos. Acompanhado apenas por três jovens, o rei Sair já tinha falecido, Mensor, porém, e Teu que nos estavam ainda vivos, esperando que Jesus os visitasse. Nessa viagem, Jesus pregou e curou muitos, na cidade de Kedar e ressuscitou também um homem rico dos arredores, de nome Nazor, proprietário de grandes rebanhos. Jesus foi recebido pelos reis magos, com grande alegria e solenidade. Ensinou em Exia ao povo, exortando-os a abandonarem a idolatria. O povo tirou logo todos os ídolos dos templos. Jesus disse também que o rei Sair recebeu o batismo, de desejo. A despedida, Mensor o chorou como uma criança. Passando pela Caldeia, Jesus operou diversos milagres e ensinou em várias vilas pagãs. Repreendeu severamente os habitantes por causa da idolatria, lembrando-lhes que se estiam quebrado todos os ídolos na noite em que aparecer a estrela aos reis magos. Jesus, assim, em verdade, acontecera. Jesus continuou o caminho, em marcha forçada, até o Egito, para visitar ali os lugares onde viver a Sagrada Família. Ensinou também aos judeus dessas terras, revelou-se-is como um Messias e falou-lhes da sua morte próxima. Depois de uma ausência de três meses, voltou à Judéia, tomando o caminho de Sishá, Epron e Jericó. Na primeira cidade lhe vieram Pedro e João ao encontro. Em Jericó esperavam sua mãe as santas mulheres. Dirigiu-se dali a Cafamaum e Nazaré, voltando depois à Betânia, de onde fez diversas visitas aos arredores. Em seguida, ia diariamente com os apóstolos ao templo, para ensinar. Anunciou à Virgem Santíssima que o tempo da Páscoa se aproximava. Instruiu também os apóstolos a respeito e deu-lhes instruções sobre os lugares para onde deviam ir, depois da sua morte. No fim de um grande sermão, ao sair do templo, quiseram lapidar os fariseus, mas Jesus escapou-se e deixou de ir ao templo por três dias. Quando ensinou a última vez, antes do domingo de Ramos, estava o templo cheio de povo. Disse que dentro em pouco seria abandonado pelos seus, mas antes disso entraria triunfante no templo e ficaria ainda quinze dias com eles. Por causa dessas palavras reuniram-se os fariseus e escribas num conselho, em casa de Caifás, proibindo depois publicamente que se recebessem Jesus e os discípulos em casa. No dia anterior ao domingo de Ramos, anunciou Jesus que na manhã seguinte faria a sua entrada triunfante em Jerusalém e mandou convocar os discípulos a Betânia. De manhã mandou dois apóstolos trazerem a jumenta, com o jumentinho. Dirigiu-se com os doze e os discípulos a caminho de Bet-Pajé. Maria e as mulheres piedosas seguiram-no. Chegado ao Bet-Pajé, montou-na jumenta. Os apóstolos caminhavam à frente, dois a dois, levando-o nas mãos Ramos de Palmeira. Atrás de Jesus seguiam os discípulos, aos quais se juntavam as santas mulheres. A notícia da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, o povo começou a enfeitar as ruas. Inumeráveis forasteiros, que estavam em Jerusalém, para celebrarem a próxima festa, vieram com o povo ao encontro de Jesus. Muitos arrancaram ramos das árvores, cobrindo com eles o caminho. Outros estenderam os mantos na estrada diante dele, cantando e aclamando Jesus jubilosamente. O mestre, porém, chorou e choraram também os apóstolos, quando disse que muitos daqueles que então o aclamavam, cheios de alegria, daí a poucos dias o escarneceriam, que um deles o trairia e que a cidade seria destruída. No caminho curou alguns e, chegado ao templo, ensinou até à noite, quando estavam de novo abertas as portas, da cidade, que antes tinham sido fechadas pelos inimigos de Jesus. Nos três dias seguintes Jesus continuou a ensinar no templo, entre outras coisas, contou também a parábola do dono da vinha e da pedra angular rejeitada. No quarto dia, ficou com os apóstolos e as piedosas mulheres, em casa de Lázaro, ensinando-os e exortando-os até a alta noite. No quinto dia se sentou em frente à caixa de esmolas do templo, ensinando aos apóstolos sobre a esmola da viúva pobre, que dera mais do que os outros. De volta disse Jesus que do templo não ficaria pedra sobre pedra. No sexto dia depois do domingo de Ramos, ensinou de novo no templo e assim no sétimo dia, falando claramente da sua próxima paixão. O oitavo dia passou na vizinhança de Betânia, consolando os discípulos. Nos dois dias seguintes, ensinou novamente no templo, sem ser incomodado, despedindo-se em fim do santuário com lágrimas. Parágrafo décimo oitavo. Notas gerais sobre a personalidade de Jesus e seu modo de ensinar. Prescindindo dos últimos grandes dias da paixão, era a vida pública do Senhor a parte mais importante e mais salutar da sua vida. Aproveitou-a do melhor modo possível. Foi incansável em percorrer diversas vezes toda a Palestina e em todas as direções, aquém e além do Jordão, passando além das fronteiras do norte e indo até o Líbano. Visitou os judeus na ilha de Cipria no Egito e mesmo os astrólogos pagãos, na terra dos reis magos. Fazia as viagens penosas sempre a pé, às vezes até descalço. Em todos os lugares a que chegava ou por que passava, ensinava ao povo e curava os enfermos. Nesses trabalhos nem ao gozo do descanso se entregava, renunciava até, não raras vezes, a comida e bebida, porque tinha fome e sede de almas, para cuja salvação viera. A personalidade do Divino Salvador, que queremos descrever segundo as informações da predosa freira agostiniana, tinha em si algo de majestoso, para o que muito lhe contribuíam a figura e o olhar sério. Ana Catarina conta o seguinte, sobre a personalidade de Jesus, vi de súbito diante de mim o Senhor, como viveu na terra. Era uma figura alta, esbelta e viril, tinha um rosto comprido, de uma alvura puríssima, a fronte alta, de um branco sem mescla e o nariz bem formado e oblongo. O cabelo, repartido no alto da cabeça, cai ali de ambos os lados do rosto, até os ombros, vestia uma longa túnica, de cor cinzenta, semelhantes a uma camisa, terminando em simples pregas e cingida debaixo do peito. As mangas eram bem largas, as mãos cruzadas sobre o peito. O Senhor tinha algo de imóvel, reto, comovedor, sério e amável. Era infinitamente nobre, simples e bom. Em outra ocasião diz a piedosa vidente, Jesus era mais alto do que os apóstolos, onde iam ou estavam, sempre parecia sobressair-lhe a fronte branca e séria. Tinha um andar sempre ereto e direito, não era magro nem corpo lento, mas de aparência absolutamente sadia e nobre, com peito e ombros largos. Tinha músculos bem exercitados pelas viagens e exercícios, mas não mostravam sinais de trabalho pesado. As palavras, o som da voz do mestre eram como raios vivos, penetrantes. Falava sem defeito de pronúncia, calma e forte, nunca muito depressa, a não ser algumas vezes aos fariseus, mas então as palavras eram como flechas agudas e o som da voz mais severo. A voz era barítono agradável, puríssima, sem igual. Ouvia-se-ia a voz entre todas as outras vozes, numa multidão, sem que ele gritasse. Era um aspecto comovedor o de Jesus indo pelas ruas de Cafarnaum, ora com as vestes cumpridas, ora arregaçadas, sem muito movimento, mas também sem rapidez, tão calmo, quase sem tocar a terra, mais simples e mais poderoso do que os outros homens. Nada de cêntrico, nada de vacilante ou de afetação, tudo nele era natural no ardor, no olhar e no falar. Os amigos de Lázaro, Nicodemos, o filho de Simeão, João ou Marcos, tinham falado com Jesus e todos ficaram cheios de admiração pela atitude, pela sabedoria, pelas qualidades humanas e até corporais do Mestre. E sempre que este estava ausente, diziam uns aos outros, que o homem extraordinário. Tal não houve nem haverá, tão sério, tão amável, tão sábio e perspicaz e ao mesmo tempo tão simples. Não compreendo tudo o que diz, mas vejo-me obrigado a crer, de tal modo fala. A gente não pode olhar de frente, ele parece ler todos os pensamentos e sentimentos do coração. Que figura, que porte sublime, que rapidez, sem lhe notar precipitação. Quem pode andar com ele? Caminha com tanta velocidade, chega, sem mostrar cansaço e, após uma hora, já está novamente a caminho. Que homem excelente se tornou! Mas ninguém imaginava que era do filho de Deus que falavam. Achavam-no o maior de todos, veneravam-no com certo temor, mas sempre o tomavam por homem, apesar de maravilhoso. Onde quer que Jesus chegasse, relata a vidente, a respeito da sua estadia em Quislaude, sempre havia grande movimento. Aclamavam-no, prostravam-se-lhe aos pés, apinhavam-se-lhe ao redor para tocar-lhe era para evitar a multidão que Jesus ia e vinha inesperadamente. Muitas vezes se separava dos discípulos pelo caminho, mandando-os a outros lugares e caminhando sozinho. Nas vilas era às vezes preciso abrir-lhe caminho, através das multidões. A muitos, porém, permitia que o se lhe aproximassem e o tocassem e parte deste se sentiam por isso como ouvidos e convertiam-se ou saravam. Andava em Jerusalém sem medo, vestia, na maior parte das vezes, uma longa túnica, de pano branco, era a túnica dos profetas. Às vezes se apresentava como qualquer indivíduo, sem chamar atenção e passava facilmente desapercebido, mas outras vezes fazia uma impressão extraordinária. O rosto resplandecia-lhe com um brilho sobrenatural. A entrada de Jesus no templo costumava causar uma singular comoção entre os judeus. O que deve admirar, é que todos ocultassem os sentimentos e que nenhum ousasse falar aos outros da impressão que lhe fazia o aspecto do mestre. Era uma providência divina, para prolongar a ação pública de Jesus, pois, se falassem-os aos outros, cresceres-ia ainda mais o furor. Mas assim lutava em muitos o ódio e o furor com uma santa comoção, em outros nascia um fraco desejo de conhecê-lo e todos se esforçavam para entrar, por intermédio de outros, em relação com ele. Como era incansável o Senhor! Como obrigava também os apóstolos a fazerem uso de todas as suas forças! A princípio, muitas vezes, estavam cansadíssimos. Durante a marcha, cumpria os discípulos ir ao encontro do povo, ensinai-o e chamai-o à doutrina de Jesus. Os discípulos tinham muito o que aguentar e às vezes lhes era bem desagradável a missão. Aonde quer que fossem, anunciando o Senhor, ouviam frequentemente palavras de escárnio, como, por exemplo, então lá vem o homem de novo. O que quer? D'onde vem? Não lhe foi proibido. Riam-se deles, apupavam-nos, vaiavam-nos. É verdade que alguns se mostravam satisfeitos de sua vinda, mas estes não eram numerosos. A dirigir-se a Jesus mesmo, diretamente, àquela gente não se atrevia, mas justamente onde ele ensinava, estando os discípulos ao redor ou seguindo-o pelas ruas, todos aqueles vozeadores se lhes dirigiam, fazendo-os parar, interrogando-os, alegando ter entendido mal as palavras de Jesus ou pedindo-o. Uma explicação. Às vezes eram interrompidos por gritos de júbilo, Jesus tinha de novo curado alguém, e isso os vexava e retiravam-se. Desse modo continuava o trabalho até a noite, durante a marcha penosa e distante, sem refrigério ou descanso. Vi o Senhor conversar com diversas famílias, em Seforis, tão indizivelmente amável e afetuoso, que não posso descrever-o. Os modos queridosos do Mestre comoveram-me até as lágrimas. Chegando Jesus a uma cidade, entrava quase sempre na sinagoga, subia ao púlpito, mandava trazer os rolos da Escritura, dos quais lia um trecho aos presentes e em conexão com o trecho, começava a ensinar. Geralmente o sermão tinha por assunto a necessidade de penitência e verdadeira conversão de coração ou a prova de que o reino de Deus já tinha chegado e que o Messias já devia ter vindo. Interpretava tudo como se referindo à sua pessoa, mas, na maioria das vezes, sem afirmar abertamente que ele era o Messias ou Deus. Contudo, falava distintamente do Pai do Céu, que o tinha mandado, para que assim se apresentasse e curasse os enfermos. Jesus ensinou novamente em Cafarnaum com muito fervor sobre o profeta Isaías, interpretando tudo com referência ao seu tempo e à sua pessoa, disse que o tempo tinha chegado e que estava próximo o reino de Deus, que sempre tinham desejado o cumprimento das profecias e anelado pelo profeta, o Messias, que lhes tirasse o pesado fardo, mas que quando eles chegassem, não aceitariam, porque não se lhes conformariam com as opiniões erroneas. Enumerou então os sinais pelos quais se conheceria o profeta, cujo aparecimento tanto desejavam, que aprendiam nas escolas, nos rolos da escritura e suplicantes imploravam a Deus que lhes permitisse ver com os próprios olhos, demonstrou-lhes que de fato esses sinais já tinham aparecido. Disse-lhes, os coxos andarão, os cegos enxergarão, ouvirão os surdos. Por acaso não é o que acontece? Por que assistem os pagãos à exposição da doutrina? Por que gritam os possessos? Por que são expulsos os demônios? Por que louvam a Deus os curados? Não o perseguem, porventura, os sanguinários inimigos? Não rodeiam os espiões? Expulsarão e matarão o filho do dono da vinha, mas que lhes sucederá. Se não quiser desaceitar a salvação, esta não se perderá por isso, nem podereis vedar e aos pobres, enfermos, pecadores, publicanos, penitentes e até aos gêntios, aos quais se dirigirá, retirando-se de vós. Tais eram os assuntos dos sermões. Dizia também, reconheceis João como profeta, a quem agora tem desprezo. Ide a ele, na cadeia e perguntar-lhe para quem preparou o caminho, de quem dá testemunho. Enquanto assim ensinava, crescia mais e mais o furor dos fariseus, que murmuravam e cochichavam uns com os outros. Quando Jesus estava para ensinarem a dama, levantou primeiro os olhos ao céu, rezou alto ao Pai, de quem tudo vem, pedindo que a doutrina encontrasse corações contritos e sinceros e mandando ao povo que lhe repetisse as palavras, e assim fizeram. O sermão durou das nove horas da manhã até às quatro da tarde, uma vez houve um intervalo e ofereceram-lhe um cálice de bebida refrigerante e um pouco de alimento, para restaurar-se. Os ouvintes iam e voltavam, conforme os negócios que tinham na cidade. Ele ensinou sobre a penitência, sobre a purificação e sobre a lavagem com água, falou também de Moisés, das tábuas da lei quebradas, do bezeu de ouro, do trovão e dos relâmpagos no Monte Sinai. O Redentor dava as explicações de suas palavras com extraordinária doçura, amor e paciência, respondendo também as dúvidas e perguntas que propunham. Aos fariseus hostis, que lhe faziam muitas perguntas ardilosas e dificuldades maliciosas, respondia com calma, mas severamente, do mesmo modo flagelava, com rigor e sem indulgência, a hipocrisia dos fariseus, que impunham ao povo carga tão pesada, que eles mesmos não podiam suportar, como também a dureza de coração, com o que afligiam os pobres e humildes. Em tais ocasiões falava tão severamente e sabia refutar todas as dificuldades tão claramente, que os inimigos se retiravam envergonhados, mas cheios de raiva e ódio contra ele. Não se deixava confundir nem por ameaças, nem por perseguições, mas falava sempre com toda franqueza. Muitas vezes a Virgem Santíssima lhe suplicava, com lágrimas, que moderasse as palavras severas ou não fossem um lugar, onde o ameaçava a perseguição, por exemplo, a Nazaré e Cafarnaum. Jesus consolava carinhosamente, mas dizia-lhe decididamente o que iria ou falaria de tal modo, porque devia realizar a obra para o qual o Pai Celeste o enviara e para cuja realização ela se tomara sua mãe. De um sermão impetuoso que pregou no monte de Gabara, relata a Ana Catarina o seguinte, Jesus chegou ao cimo, com os discípulos, perto das dez horas, os fariseus, herodianos e saduceus seguiram-no também. O Senhor subiu ao lugar que servia de púlpito, os discípulos ficaram de um lado, os fariseus do outro, formando desse modo um círculo. Jesus fez alguns intervalos, em meio do sermão, durante os quais o povo se mudou, saindo uns, entrando outros. Diversos pontos da doutrina foram explicados de novo. Nas pausas tomava o povo um refresco, dando também uma vez a Jesus um pouco de comer e de beber. O sermão que o mestre fez, foi um dos mais severos e veementes que jamais proferiu. Logo ao princípio, antes de rezar, disse que não se deviam escandalizar de chamar a Deus seu Pai, pois quem fizesse a vontade do Pai do Céu, seria filho deste e então provou que ele cumpria a vontade do Pai. Depois rezou alto ao Pai Celeste e começou uma exortação severa à penitência, a modo dos profetas. Resumiu tudo o que acontecera, desde o tempo da promissão, citou as ameaças dos profetas e o respectivo cumprimento, símbolo desse tempo e do futuro próximo. Provou a vinda do Messias, pelo cumprimento das profecias. Falou de João, o precursor, que lhe preparou o caminho e como realizou tão conscienciosamente a obra da preparação e que eles contudo ficaram endurecidos. Acusou-os dos vícios, da hipocrisia, idolatria, da carne pecaminosa. Descreveu, com franqueza e severidade, os fariseus, herodianos e saduceus, falou com grande zelo da ira de Deus, do juízo futuro, da destruição de Jerusalém, do templo e da devastação do país. Citou muitos trechos do profeta Malaquias, interpretando-os e explicando-os, sobre o precursor do Messias, a oblação pura, nova, pela qual entendi claramente o sacrifício da missa. Os judeus não o compreenderam. Os juízos sobre os ímpios, a volta do Messias no novíssimo dia, a confiança e consolação dos piedosos. Dirigiu-se aos discípulos, exortando-os à fidelidade e perseverança, disse-lhes que os enviaria a todos os homens, para pregarem a salvação. Avisou-lhes de que não se associassem aos fariseus, nem tão pouco aos herodianos ou saduceus, dos quais deu uma pública descrição, ilustrando-a com boas comparações, quase os indicando abertamente. Isso os aborreceu tanto mais, quanto não queriam ser conhecidos como herodianos, a cuja seita pertenciam só secretamente. Jesus falou, nesse sermão, quase só dos profetas. Numa ocasião disse que, se não aceitassem a salvação, teriam sorte pior do que Sodoma e Gomorra. Os fariseus pensaram que com isso lhe podiam fazer uma dificuldade e numa pausa perguntaram logo se aquela montanha, a cidade e todo o país, com todos eles, deviam afundar-se. E como podia haver sorte ainda pior? Jesus replicou, que em Sodoma e Gomorra se afundaram as pedras, mas não as almas, porque não conheciam a promissão, nem tinham a lei, nem os profetas. Disse ainda algumas palavras, de que concluí que se referia a sua ideia ao limbo e à salvação de muitos. Os judeus não entenderam. Eu, porém, me regozijei como criança, por saber que aqueles homens não estavam todos perdidos dos judeus do seu tempo. Porém, disse Jesus que lhes foi dado tudo, foram escolhidos para povo de Deus, receberam todas as exortações e repreensões, a promessa e o respectivo cumprimento. Se o recusassem, persistindo na incredulidade, as almas e os corações, duros como pedras, séries iam devorados pelo abismo, mas não as pedras e montanhas, que obedeciam ao Senhor. Assim a sorte seria pior do que a de Sodoma e Gomorra. Tendo Jesus chamado tão severamente os discípulos a penitência e tão claramente delineado os castigos dos ímpios, tornou-se novamente carinhoso, convidando os pecadores a virem a ele e derramando até lágrimas de amor. Rezando, suplicou ao Pai que movesse os corações, ainda que só um grupo de alguns homens ou um só viesse a ele carregado de pecados, pois se pudesse salvar uma só alma, repartiria tudo, sacrificaria tudo por ela, até pagaria com a vida para remia. Estendeu as mãos a todos, exclamando, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, vinde, ó pecadores, fazei penitência, crede e participai comigo do reino de Deus. Estendeu as mãos também aos fariseus e aos inimigos, que pelo menos viesse um, que se, por suas palavras, caísse apenas uma faísca de penitência, contrição, amor, fé e esperança num coração perdido e este desse fruto, seria recompensado, havia de viver e crescer, ele próprio nutriria, educaria e reconduziria ao Pai. No entanto, eram cerca de seis horas da tarde, o sol já tinha baixado atrás da montanha, Jesus olhava, durante o sermão, para o ocidente, pois do ponto em que pregava, para lá se estendia o horizonte, atrás dele não havia ninguém. Rezou, abençoou e despediu a multidão do povo. Cuidado especial dedicou Jesus à instrução dos apóstolos e discípulos. Assim conta Ana Catarina Emeriche que Isa ensinou o Pai Nosso e os instruiu sobre a eficácia da oração com vários exemplos. Ensinava a todos os discípulos o mesmo e repetia muitas vezes, com paciência e assiduidade comovedora, para que pudessem ensinar-o por toda parte. Procedeu como não ensinam as crianças, interrogando hora um hora a outros sobre as explicações dadas, corrigindo-os e explicando de novo o que tinham entendido mal. Jesus ensinava aos discípulos durante todo o caminho. Ensinava só em parábolas e comparações, tomadas de todas as classes e ofícios, de cada arbusto, pedra, planta e lugar, que se lhe apresentava à vista, no caminho, a Galáad. Jesus dedicava tanto tempo e esforço à instrução dos apóstolos e discípulos, porque queria encarregar-os da propagação da sua doutrina e continuar por meio deles a obra da salvação. Preparava-os gradualmente para essa importante tarefa, tirando-os pouco a pouco a suposição de que tivesse vindo ao mundo para fundar um reino terrestre, introduzia-os cada vez mais profundamente no conhecimento dos mistérios da sua doutrina e falava cada vez mais claro da sua paixão e da necessidade desta, para a redenção da humanidade pecadora. Jesus ensinava muito e com profunda sabedoria, em parábolas e comparações, falava às vezes tão intuitivamente, como se o fato se lhe passasse diante dos olhos. As parábolas eram na maioria das vezes bem compreensíveis, frequentemente explicava a todos, outras vezes só aos apóstolos, mas, quando as parábolas se lhe referiam à própria pessoa e os fariseus espiavam, para poder acusá-io, não as explicava ninguém. Os fariseus fechavam propositalmente os olhos à luz e por isso não podiam ver. Com tanto mais gosto falava Jesus a gente humilde e sempre simples, que recebia e compreendia a doutrina de boa vontade com fé humilde. Muito gostava Jesus de ensinar as crianças e abençoava-as, sempre que as mães lhes traziam-se e lhe aproximavam dele no caminho. Vi muitas mães, vindo com grupos de crianças, como em procissões, eram crianças de todas as idades, até crianças de peito traziam ao colo. Vieram a uma rua larga da vila, quando Jesus, dobrando uma esquina, entrou nessa mesma rua. Os discípulos, que iam à frente, quiseram repelir um pouco asperamente as mulheres e crianças. Jesus, porém, mandou que as deixassem. Colocaram-nas por isso, em certa ordem. No lado da rua, formaram cinco fileiras compridas de crianças, de diferentes idades e sexos, meninos separados de meninas, estas eram muito mais numerosas. As mães, porém, com as crianças de peito, ficaram atrás da quinta fileira. No outro lado da rua havia, em grande quantidade, outra gente, que alternadamente se adiantava. O Senhor passou devagar ao longo da primeira fileira, falou às crianças e, impondo-lhes as mãos sobre as cabeças, abençoas. Algumas passou uma das mãos na cabeça, outra no peito, outras apertou ao coração, outras ainda apresentou a todos como modelos e assim passou, ensinando, exortando, animando e abençoando. Chegado ao fim da fileira, voltou pelo outro lado da rua, ao longo dos adultos, exortando-os, ensinando-os e apresentando-os também uma outra criança. Depois passou por outra fileira de crianças, voltando de novo pelo lado dos adultos, onde, entretanto, entraram outros no lugar da frente. Assim continuou, até que finalmente fez esse ato de caridade também às crianças de peito. Foi-me revelado que todas as crianças abençoadas por ele receberam uma graça especial e se tornaram mais tarde cristãs. Eram cerca de mil as crianças apresentadas a Jesus, pois me parece que a afluência continuou por vários dias. muito me comoveu ver, no jardim, Jesus ensinando aos filhos do dono da casa, ora os tinha diante de si, ora ao colo, ora abraçando os dois menores juntos. ensinou-os a obedecer aos pais e respeitar os mais velhos. O pai do seu tinha-lhe dado aquele pai e, como respeitassem os pais terrenos, assim respeitariam o pai celestial. Falou dos filhos de Jacó e de Israel, os quais, portanto tem murmurado, não entraram na terra prometida, que era tão linda. Então Iês mostrou as belas árvores e frutos do jardim e falou do reino dos céus, que também nos é prometido, se guardarmos os mandamentos de Deus e que é um país muito mais belo que a terra, a qual, em comparação com ele, é apenas um deserto. Portanto, deviam obedecer a Deus e suportar o que ele lhes mandasse. Que se guardassem de murmurar, para alcançar o céu e nunca duvidassem da beleza deste, como os israelitas duvidaram no deserto, deviam pensar que o céu é muito melhor do que a terra, mais belo que tudo, dessa verdade deviam lembrar-se sempre e pensar em merecer o céu, por todos os esforços e trabalhos. Num passeio que Jesus fez com os meninos da escola de Abelmeola, ensinou-lhes, com belas comparações da natureza, que tomou de diversíssimos objetos, de árvores, frutas, flores, abelhas e aves, do sol, da lua, da terra, da água, dos rebanhos e da lavoura. Assim ensinou aos meninos, de uma maneira indisivelmente atraente. Em Bezzeche, proferiu Jesus uma tocante exultação aos meninos e às meninas. Admoestou os meninos a serem pacientes uns com os outros, se alguém lhes batesse ou lhes jogasse uma pedra, não se vingassem, mas sofressem com paciência e se retirassem, perdoando os inimigos. Não deviam responder palavra alguma, mas amar ainda mais e praticar atos de caridade até para com os inimigos. Não cobiçassem o bem alheio e, se outros meninos lhes tirassem utensílios de escrever, os brinquedos e frutas, deviam dar-lhes ainda mais do que cobiçavam e satisfazer-lhes a abidez, se lhes fosse permitido dar essas coisas, pois só os pacientes, os que praticam a caridade e liberalidade, podem receber um lugar no reino celeste. Descreveu esse lugar de maneira infantil, como o belíssimo trono. Falou dos bens da terra, que se devem abandonar, para alcançar os bens do céu. Dirigindo-se às meninas, exortou-as, entre outras coisas, a que não se invejassem umas às outras, por causa de preferências ou de belos vestidos, mas que praticassem a obediência, amor filial, caridade e temor de Deus. No fim dessa instrução pública, dirigiu-se aos discípulos, consolando-os com infinito carinho e exortando-os a sofrerem tudo com ele e a não se deixarem vencer pelos cuidados deste mundo. Parágrafo décimo nono. Os milagres de Jesus. Nos santos evangelhos se relatam três ressurreições e grande número de outros milagres que o Salvador operou, mas mencionam-se na Escritura Sagrada apenas os mais importantes. São João Evangelista dá a entendê-lo na frase final de seu Evangelho, muitas outras coisas. Porém, fez Jesus, as quais, se se escrevessem uma por uma, creio que no mundo todo não poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. São João 21,25 Em conformidade com essas palavras, narra a estigmatizada da um estifalha, a qual nas suas visões acompanhou o divino Salvador nas viagens, ouviu-lhe os sermões, viu os milagres que ele operou, milagres sem interrupção, principalmente depois do seu batismo. Em grande número viam os doentes a ele ou eram transportados por outros e ele os curava a todos, a não ser aqueles que eram endurecidos de coração. Muitas vezes até não esperava que se lhe aproximassem, mas procurava-os, para os curar. Não curava, porém, a todos indistintamente. Jesus pode curar todos, diz a serva de Deus, mas cura só os que creem e fazem penitência, e muitas vezes lhes avisa para não recaírem. Ele não veio a este mundo para dar a saúde do corpo e deixar-os de novo pecar, mas quer curar o corpo, para remir a alma e salvar-ia. Jesus coroou muitos homens acometidos de diversíssimas enfermidades, cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos, hidrópicos, epiléticos, doentes de febre, morféticos ou leprosos e muitos possessos de maus espíritos. De grande interesse ao que a vidente nos conta do modo por que Jesus operava as curas milagrosas. Jesus curava de vários modos, a uns de longe, com um olhar ou com uma palavra, a outros tocando-os, a outros impondo-os as mãos, a outros soprava-os benzelos, a outros aplicava saliva nos olhos. Muitos o tocavam e ficavam curados, a outros fessarar, sem que se virasse para eles. Curava cada um, conforme o mal, a fé ou a natureza, como ainda, agora de modo diferente, corrige e converte os pecadores. Jesus não rompia a ordem da natureza, mas apenas lhe anulava as leis, não cortava os nós. mas desatava-os e sabia desatar todos. Tinha todas as chaves e, sendo o homem Deus, operava de modos humanos, santificando-os. Não cura sempre do mesmo modo, ora ordena, ora impõe as mãos, às vezes se inclina sobre os doentes, outras vezes os manda lavar-se, amassa barro com saliva e aplica-eis nos olhos. A alguns há de moesta, a outros diz os pecados, poucos são os que se recusa a curar. Cada modo de curar tinha uma misteriosa significação própria, todos se referiam à causa oculta e significação da doença e à necessidade espiritual do homem. Assim recebiam, por exemplo, os ungidos com óleo e uma certa força espiritual, de que era sinal o óleo. Nenhuma dessas ações de certo era sem significação e intenção. Jesus não curava todos do mesmo modo. Também não curava de modo diferente dos apóstolos, santos e sacerdotes até do nosso tempo. Impunha as mãos e rezava com os enfermos, mas fazia o mais depressa do que os apóstolos. Fazia os milagres e as curas também como modelos, para os seus sucessores e discípulos. Sempre procedia como convinha ao mal e à necessidade, tocava os coxos e os músculos recobravam força e eles se levantavam. Nos membros quebrados, tocava na fratura e as partes reuniam-se. Quanto aos leprosos, vi que, quando os tocava, as chagas se esfechavam, caindo-lhes as crostas secas imediatamente, mas ficavam manchas vermelhas, que desapareciam pouco a pouco, porém, mais depressa do que de costume segundo o grau de merecimento dos doentes. Nunca vi que um corcunda se tivesse tornado direito num instante, ou um osso torto em osso reto. Não porque Jesus não pudesse fazê-o, mas porque não queria que os seus milagres fossem espetáculos, mas, sim, obras de misericórdia, eram símbolos da sua missão de desligar, reconciliar, ensinar, desenvolver, educar e resgatar. E, como exige a cooperação dos homens, para participarem da salvação, assim haviam de manifestar-se nas curas, fé, esperança, caridade, contrição e reforma dos homens, como cooperação nas mesmas. Cada estado do enfermo tinha tratamento próprio e desse modo se tornava cada doente e o respectivo tratamento símbolo de uma doença espiritual, perdão e correção. Só entre os gentes vi que alguns dos milagres eram mais estranhos e notórios. Os milagres dos apóstolos e dos santos, mais tarde, davam muito mais na vista e eram mais contrários à ordem geral da natureza, pois os pagãos precisavam de um abalo espiritual, de uma forte comoção. Os judeus, porém, careciam apenas que se desvendassem os olhos espirituais e assim por diante. Curava muitas vezes pela oração, à distância, principalmente mulheres que sofriam de fluxo de sangue, pois estas não ousavam aproximar-se, nem podiam, sendo proibido pelas leis judaicas. Jesus observava geralmente as leis que tinham uma significação sobrenatural e misteriosa, as outras não. Vi novamente, conta Catarina e Meriche na outra passagem, a grande diferença nos modos de curar e que Jesus provavelmente curava de tão diversos modos, para ensinar aos discípulos como eles mesmos, e depois a igreja, em todos os séculos, deviam proceder. Em todo o seu agir e sofrer, revelava sempre modos e formas humanas, nada se lhe revestia de um cunho mágico ou se transformava instantaneamente. Vi em todas as curas uma certa transição, conforme a espécie da doença ou do pecado. Vi que em todos sobre os quais orava ou pousava as mãos, se efetuava uma momentânea calma e recolhimento e os doentes levantavam-se curados, como de um desmaio. Paralíticos levantavam-se vagarosamente e, sentindo-se curados, prostravam-se e aos pés, mas a força interior e a agilidade dos membros voltavam só depois de certo tempo, em alguns depois de horas, em outros após alguns dias, etc. Vi hidrópicos que puderam achegar-se e, cambaleando de fraqueza, outros que era preciso serem transportados. Ele pousava geralmente a mão sobre a cabeça e o estômago dos enfermos. Logo após as palavras do mestre, podiam levantar-se, sentiam-se lévios e a água saía-is pelo suor. Os leprosos perdiam, logo depois da cura, as crostas das chagas, mas ficavam em esmanchas vermelhas, onde antes houvera a lepra. Aqueles que recuperavam a vista ou ouvido ou uso da língua, sentiam ainda a princípio a falta de desembaraço nesses sentidos. Vi paralíticos curados, que não sentiam mais dores e podiam caminhar, a inchação não desaparecia imediatamente, mas em pouco tempo. Epiléticos ficavam curados no mesmo instante, quanto às febres, cessavam logo, mas os doentes não ficavam fortes e sons no mesmo momento, mas restabeleciam-se como uma planta murcha, depois da chuva. Os possessos caiam geralmente num curto desmaio, levantando-se depois livres do demônio, e sossegados, mas ainda fatigados. Tudo se fazia com calma e ordem, somente para os infiés e adversários, tinham os milagres de Jesus algo de terrível. Em Janabris rezou Jesus em silêncio sobre os doentes, que na maior parte tinham braços aleijados, tocou-lhe-es os braços, passando a mão levemente, de cima para baixo, depois mandou que se retirassem e louvassem a Deus. Estavam curados. Em frente da sinagoga de Berzeche, estava reunido o grande número de enfermos. Jesus, acompanhado pelos discípulos, passou de um a outro, curando-os. Entre estes havia alguns endemoniados, que, enraivecidos, gritavam contra ele. O mestre livrou-os e mandou que se calassem. Havia ali paralíticos, tísicos, hidrópicos, com úlceras no pescoço, com glândulas entumecidas, surdos e mudos, curou-os todos, impondo as mãos a cada um, mas o modo de tocar-os era diferente. Alguns dos doentes ficaram imediatamente curados, outros sentiram-se aliviados e a cura completa efetuou-se-es em pouco tempo, conforme a espécie do mal e estado da alma. Os curados afastaram-se, cantando um salmo de Davi. Havia, porém, tantos doentes, que Jesus não pôde chegar a todos. Os discípulos ajudaram-no, levantando e livrando os enfermos. Jesus passou as mãos na cabeça de André, João e Judas Barabás, tomou-lhes depois as mãos nas suas, mandando que fizessem uma parte dos enfermos o que ele fazia aos outros. Os apóstolos cumpriram a ordem e curaram a muitos. Em o coque curou Jesus a um cego, que sofria de catarata, Jesus mandou-o lavar o rosto na fonte. Depois de feito isso, untou-lhe os olhos com óleo e, quebrando um pequeno ramo de arbusto, mostrou-lhe-o, perguntando-lhe se enxergava. O homem disse, sim, vejo uma árvore grande. Então lhe untou Jesus de novo os olhos, e ao perguntar-lhe outra vez se via, o homem lançou-se-lhe feliz aos pés, exclamando, ó! Senhor, vejo montanhas, árvores, homens, vejo tudo. Então reinou grande alegria na multidão de povo e conduziram o homem à cidade. Só pela sua presença, Jesus expulsava dos possessos os demônios, que se retiravam visivelmente, em forma de vapor, que depois formava uma sombra de horrível figura humana e fugia. O povo admirava-se e assustava-se, os libertos empalideciam e desmaiavam. Jesus, porém, lhes falava aí, tomando-lhes as mãos, mandava-os levantar-se. Então voltavam a ser, como de um sonho e caindo de joelhos, agradeciam-lhe, eram homens inteiramente mudados. Jesus exhortava-os e dizia-lhes as faltas de que se deviam corrigir. Entre todos que foram curados por Jesus, nunca vi de mentes, como os chamam, foram todos curados como endemoniandos e possessos. Os milagres de Jesus não eram só curas de doentes. Ele operava também muitos outros prodígios, como a multiplicação dos pães, a pesca milagrosa, a bonança do mar, produzida por suas palavras, o caminhar sobre as ondas do mar. Outros milagres realizou, profetizando, tornando-se invisível aos perseguidores e mostrando conhecer os pensamentos ocultos. Essas curas milagrosas e os prodígios, cujo caráter sobrenatural devia dar na vista de todos os homens sinceros e amigos da verdade, davam testemunho da divina missão de Jesus e, como operasse os milagres não em outro nome, mas no seu próprio, ninguém podia negar-lhe o poder divino. Em outras palavras, todos eram obrigados a crer-lhe na divindade. Com mais força ainda nos levam a esta fé as ressurreições operadas por ele, pois só há um senhor da vida e da morte. Jesus manifestou-se desse modo o talmaturgo pronunciado pelos profetas. Expulsando os demônios, curando os enfermos e ressuscitando os mortos, revelou-se como redentor do pecado e das respectivas consequências, doença e morte. Ao mesmo tempo manifestou o Salvador, pelas curas, o amor e a benignidade do seu coração misericordioso, que, com profunda compaixão da miséria e dos muitos males humanos, o socorria e ajudava em toda parte, que, morrendo na cruz pelos pecados dos homens, quis salvar e os santificar e escorre a alma. Daí a bela palavra da piedosa Catarina Emeriche, ele veio para curar os muitos e diferentes males de muitos e diferentes modos, para espiar os pecados de todos os fiéis, pela morte na cruz, que contém todos os tormentos e sofrimentos, penitências e satisfações. Abriu primeiro os grilhões e as algemas da miséria e do castigo temporal, com as chaves do amor, ensinou, curou e socorreu os homens de todos os modos e depois abriu a porta do céu e do limbo, que é a expiação, com a chave principal, a morte da cruz. Parágrafo 20 Judas, o traidor e seu procedimento na última refeição, em Betânia. Judas, com o apelido de Euscariote, portanto tem os pais vivido algum tempo naquele lugar. Cariote. Foi recomendado por Bartolomeu e Simão a nosso Senhor, quando este, no segundo ano de sua vida pública, veio ao Meroz, disseram-lhe que Judas era um homem instruído, distinto e obsequioso, que muito desejava ser discípulo. Jesus suspirou e parecia triste, sem dizer o motivo. Judas, então na idade de vinte e cinco anos, linha certa erudição e dedicara-se também ao comércio. Gostava de dar ares de importância e mostrava-se indiscreto e intrometido, onde não o conheciam. Também era ambicioso e cobiçoso de dinheiro e sempre tinha andado à procura da riqueza. A personalidade de Jesus atraiu muito e por isso tinha grande desejo de ser chamado seu discípulo e participar-lhe da glória. Bartolomeu e Simão, que o tinham recomendado, apresentaram-no a Jesus, que o olhou muito amavelmente, mas com indizível tristeza. Judas pediu que o deixasse tomar parte no ensino, ao que Jesus respondeu profeticamente que podia, a não ser que quisesse deixar-o a outrem. Judas era baixo e forte, muito serviçal, ajo e loucoás, não era feio, apresentava até o rosto amável e contudo repugnante e ignóbil. Os pais não eram bons, o pai natural tinha ainda algumas boas qualidades e o que havia de bom em Judas, fora herdado do pai. A mãe separara-se do marido, quando Judas voltou mais tarde à casa materna, esta teve, por causa dele, um desentendimento com o marido e cheia de ira amaldiçoou o filho. A infeliz vivia de impostura e fraude, pois ela e o marido eram prestidigitadores. Os discípulos gostavam de Judas a princípio, pois era muito obsequioso, até eles limpava as sandálias. Era um excelente andador e fez ao começo muitas e longas caminhandas a serviço da comunidade. Estava, porém, sempre cheio de ciúme e inveja e pelo fim da vida de Jesus, se aborreceu das viagens apostólicas, da obediência e do mistério que envolvia a pessoa do divino mestre e que não compreendia. Como um dos doze apóstolos, Judas tornou-se íntimo de Jesus. Ainda não era mal e talvez não chegasse a seio, se se tivesse vencido nas pequenas coisas. A Santíssima Virgem exortou-o muitas vezes. Como ele esperasse um reino terrestre do Messias e essa esperança diminuísse, começou a juntar dinheiro. Na última festa dos tabernáculos se deixou arrastar inteiramente ao mau caminho. Já no domingo de Ramos andou com a traição no coração, tendo já falado com os fariseus. Quando Madalena, nas vésperas do domingo de Ramos, derramou óleo aromático sobre a cabeça de Jesus, o apóstolo infiel murmurou. Onze dias depois, teve outra ocasião de protestar contra igual desperdício. Como dizia, foi quando por ordem de Jesus, se realizou em casa de Simão, na Betânia, um banquete no qual ele tomou parte, em companhia dos doze apóstolos e das santas mulheres. Durante esse banquete, veio Madalena com um guento, que comprara na cidade, prostrou-se diante de Jesus, untando-lhe os pés e enxugando-os com os sedosos cabelos. Depois derramou também a água aromática sobre a cabeça do mestre, de modo que o perfume encheu toda a sala. Judas, indignado, falou então do desperdício, dizendo que o dinheiro se podia ter dado aos pobres. Jesus, porém, afirmou que Madalena o ungira para a morte onde fosse pregado o Evangelho, se anunciaria também essa ação. Fim desse banquete, Judas correu, cheio de ira e avareza, a Jerusalém, oferecendo-se aos fariseus para entregar-lhes Jesus e perguntando quanto lhe dariam por isso. Satisfeitíssimos, ofereceram-lhe trinta dinheiros. Parágrafo vigésimo primeiro. A Jerusalém Antiga Aproximava-se a hora em que Cristo, nosso divino Salvador, havia de ir a Jerusalém, para ser escarnecido, açoitado e condenado à morte. Para ter uma compreensão melhor e mais clara dos acontecimentos em conexão com as localidades, apresentamos ao leitor uma descrição mais detalhada da antiga cidade de Jerusalém. Juntaremos a descrição da presente situação de Jerusalém com as diversas informações de Ana Catarina e Meriche e os resultados dos estudos arqueológicos. A cidade de Jerusalém foi fundada e existe ainda hoje, assentada sobre três montes principais, Monte Sião, Monte Moriá e Monte Acre. Podemos mencionar também o Monte de Opel, que, em verdade, é apenas o primeiro degrau do Monte das Oliveiras, sobre o qual passa o caminho de Jerusalém à Betânia, mas não no ponto mais elevado. O Monte das Oliveiras tem sessenta metros mais de altura do que o Monte Sião, que também de sua parte supera os Montes Moriá e Acre. Do Monte das Oliveiras, que é separado da cidade pelo Vale do Ribeiro Cedron, chama-se do Vale de Josafá, se avista, além deste vale, primeiro Monte Moriá, com os vastos edifícios do templo. Como este monte, no cume, não desce bastante lugar para o templo, com todos os respectivos átrios, o rei Salomão já o tinha feito cercar de um muro colossal, que em parte era construído de imensas pedras, pelos lados do sul, são em si, os espaços formados por essa muralha, mandou em parte encher de terra, a outra parte mandou abobadar sobre uma rede de pilastras, até a altura do Monte do Templo. Dessa obra ficaram até em nossos dias alguns restos da muralha, que formam, nas partes mais acessíveis, o Muro das Lamentações, ao qual os judeus costumam ir às sextas-feiras para chorar a destruição da cidade do Templo. O Vale de Josafá estende-se do nosso Senhor do Monte das Oliveiras, se vê, portanto, além desse vale, o Monte Muriá, com o Templo, ao fundo e mais alto o Monte Sião, em cujo cume se achava o cenáculo, casa da última ceia. Naquele tempo estava ainda dentro da cidade, agora, porém, está fora dos muros. De Sião para o São Civil profundo o Vale de Non, que separa aquele monte santo do Monte do Mal Conselho. Do fundo desse vale se avistavam, no alto, o Monte Sião, o Monte Muriá e o Monte das Oliveiras. No Vale de Non se entregaram os israelitas, sob vários reis maus, ao culto do falso deus Molochi, o qual consistia em sacrifícios cruéis de crianças. Ali se achava a estátua de Molochi, feita de bronze e oca no interior. Para pôr-se fogo havia uma abertura no peito da estátua, dentro da qual deixavam queiras criancinhas nas chamas do interior, para se queimarem, como sacrifícios ao ídolo. Foi nesse vale que Judas se enforcou. Entre os montes Sião e Muriá há um vale profundo, chamado agora Vale de Tiropeon, que termina o São, no Vale de Non, ao norte, porém, subia graduamente até o Monte Acra, que está situado ao norte do Monte Muriá. Nesse vale se achava, segundo as informações de Ana Catarina e Meriche, a piscina de Betsaida, cujas águas de tempo em tempo efervesciam. Ali curou Jesus o homem que estava paralítico. Havia trinta e oito anos, depois da vinda do Espírito Santo, se administrava ali o santo batismo e mais tarde foi ali construída uma igreja que, não contando o cenáculo, foi a primeira igreja cristã. No Vale de Tiropeon havia uma ponte, pela qual se podia ir do Monte Moriá a Sião, subindo o caminho suavemente até ao cume deste último. Nosso Divino Salvador, tendo sido preso no Horto de Getsemane, que se acha na encosta ocidental do Monte das Oliveiras, foi conduzido para baixo desse monte, sobre a ponte do Cedron e pelo Vale de Josefá. Subiu pelo Monte Opel, no lado ocidental do templo, ao Monte Sião, em cujo cume, não muito longe do cenáculo, se achava o tribunal de Anás e Caifás. Depois de condenado, levaram Jesus ao tribunal de Pilatos, que ficava ao norte do monte do templo, entre o Moriá e o Acre. Ali se achava também a cidadela Antônia, construída pelos romanos, para dali manterem o povo, no templo e nos outros bairros da cidade, sobre o jugo de Roma. Do tribunal de Pilatos ao palácio de Herodes, no Monte Acra, não havia grande distância. Depois de escarnecido por Herodes, Jesus foi reconduzido a Pilatos, onde o açoitaram, o coroaram de espinhos e, finalmente, o condenaram à morte. O caminho do Golgotha dirigia-se do palácio de Pilatos para o oeste, entre Sião e Acra, até a porta da cidade. Esta era uma das mais importantes de Jerusalém. Por ela saia não só quem viajava para Jope, por mar, mas também quem queria ir a Belém, ao sul. Pois o vale de Non, ao sul da cidade, impediu o caminho e era preciso, portanto, sair pei à porta ocidental, pouco além da cidade, se dirigia o caminho para o sul, a oeste para Belém e Hebron. Próximo dessa porta ocidental, ao sul, se achava também a colossal torre de Davi. Os arredores do Golgotha pertencem ainda ao Monte Sião, e assim se pode dizer que no Monte Sião foi fundada a nova aliança. Da porta ocidental se estendia um muro da cidade para o norte, cercando grande parte do Monte Acra, dirigia-se então para o leste e depois para o sul, até chegar ao muro que encerra o lado oriental do Monte Muriá. A serva de Deus descreve detalhadamente algumas partes da Jerusalém antiga, com as seguintes palavras. A primeira porta de Jerusalém, ao lado oriental da cidade, contado da esquina do templo, de Si, em direção ao sul, era a que dava para o bairro de Ophel, a porta, porém, que ficava mais perto da esquina do Ni, do templo e dava para o norte, era a porta das ovelhas. Entre essas duas portas fora construída a outra, não havia muito tempo, antes da crucifixão, a qual conduzia a duas ruas, que subiam uma acima da outra, do lado oriental do Monte do Templo e que na maior parte eram habitadas por pedreiros e outros operários. As casas encostavam-se nos alicerces do templo. Quase todas as casas dessas duas ruas eram propriedade de Nicodemos, que as mandara construir. Os pedreiros que nelas moravam, pagavam aluguel em dinheiro ou em trabalho, pois estavam sempre em relações com Nicodemos e seu amigo José de Arimateia. Este possuía grandes pedreiras em suas terras e negociava em pedras. Nicodemos construiu, pois, uma bela porta nova para essas ruas. Chamavam-na agora a porta Moriá. Depois de terminada, Jesus foi o primeiro a entrar por ela, no domingo de Ramos. Entrou, portanto, pela porta nova de Nicodemos, pela qual ninguém entrar ainda e foi sepultado no sepulcro novo de José de Arimateia, no qual antes ninguém fora sepultado. Aquela porta foi mais tarde fechada com alvenaria e formou-se a lenda de que por ela os cristãos haviam de entrar de novo. Hoje ainda há naquele lugar uma porta fechada com um muro, a qual os turcos chamam porta áurea, ou porta de ouro. O caminho reto da porta das ovelhas oeste, se se pudesse passar por todos os muros, seguiria entre o Gógota e o extremo noroeste do monte Sião. Da porta até o Gógota, em linha reta, havia um caminho de 3-4 de hora, do palácio de Pilatos ao Gógota, em linha reta, talvez 5-8 de uma hora. O cidadela Antônio estava situado ao lado norte do monte do templo, sobre um rochedo saliente, quem se dirigisse do palácio de Pilatos oeste, pelas arcadas da esquerda tinha a cidadela ao lado esquerdo. Sobre os muros dessa cidadela havia um largo e aberto, do qual se avistava parte do foro. Daí fazia Pilatos muitas proclamações ao povo, como por exemplo, das novas leis. Na Via Sacra, dentro da cidade, teve Jesus o Calvário algumas vezes à direita. O caminho de Jesus deve ter se dirigido em parte ao sul. Jesus foi conduzido pela porta do muro interior da cidade, que dava para Sião, bairro que estava situado muito alto. Fora desse muro, para o oeste, havia uma parte da cidade que tinha mais hortas e jardins do que casas, perto do muro exterior da cidade. Havia também belos sepulcros, com entradas de alvinaria, artisticamente talhadas na rocha, e em cima, às vezes lindos jardins. Nesse bairro também se achava a casa que Lázaro possuía em Jerusalém, com belos jardins, perto da porta da esquina, onde o muro externo, ao oeste da cidade, se dirigia para o São. Parece-me que uma pequena porta própria conduzia, através desse muro, aos jardins, não longe da porta das ovelhas. Jesus e os seus entravam e saiam por ali de vez em quando, com licença de Lázaro. A porta, na esquina para o norte, dava para o caminho de Betsur, situado mais para o norte do que Maús e Jope. Ao norte do muro exterior da cidade se encontravam vários mausoléos reais. Essa parte ocidental da cidade era mais baixa, descia um pouco em direção ao muro, mas perto deste subia um pouco e nessa encosta havia belas hortas e também vinhas. Atrás destas passava um caminho largo de alvenaria, ao longo do muro, o qual, em algumas partes, era transitável e tinha subidas para cima do muro e para as torres, as quais não tinham escadas no interior, como as das fortalezas de hoje. Além do muro, fora da cidade, havia uma descida para o vale, de modo que o muro, nessa parte baixa da cidade, ficava como sob um elevado baluarte. Na encosta fora do muro, havia também hortas e vinhas. O caminho de Jesus para o Calvário não passou por essas hortas e vinhas, mas essa parte da cidade lhe ficou à direita, ao norte, pelo fim do caminho. Simão de Sirene, porém, veio desse bairro, entrando no caminho de Jesus. A porta pela qual Jesus foi conduzido para fora, não dava diretamente para o oeste, mas na direção do sol às quatro horas da tarde. Ao sair da porta, se ouvia que o muro, à esquerda, um pouco para o sul, fazia uma curva para o oeste e ia depois de novo para o sul, rodeando o Monte Sião. Nesse mesmo lado esquerdo, ao sair da porta, havia, na direção de Sião, uma poderosa torre, como uma cidadela. Perto da porta, à esquerda, outra porta, eram essas as portas da cidade que mais se aproximavam. Esta última dava para o oeste, no vale, onde o caminho se dirigia à esquerda, isto é, para o sul e conduzia a Belém. O caminho de Jesus, pouco além da porta, se dirigia à direita, para o Monte Calvário, que, ao lado oriental, que dá para a cidade, é íngreme, mas na parte ocidental forma uma encosta branda. Além do monte, ao oeste, se vê uma parte do caminho de Maús, ao lado do qual houve um prado, onde vi São Lucas colhendo ervas. Foi depois da ressurreição, quando ele, junto com Cleofas, iam a Maús e se encontraram com Jesus. Pendente da cruz, Nosso Senhor olhava na direção do sol às dez horas da noite, entre oeste e norte, virando a cabeça um pouco à direita, podia haver uma parte da cidadela Antônio. Ao longo do muro da cidade, a leste e ao norte do Calvário, havia também hortas, vinhas e sepulcros. Ao norte, ao pé do Calvário, foi enterrada a cruz. Do outro lado desse lugar, para norte, havia belas vinhas na encosta do monte. Do lugar da crucificação sul, cai a vista sobre a casa de Caifás, ficando a torre de Davi mais ao alto. Não tem Kathleen para Davi mais ao alto, 2 pela riqueza do sol. E aí